A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é debater a situação dos pacientes que se encontram nas UPAs do município de Ribeirão das Neves e a receber e a votar requerimentos. Antes de iniciar o assunto, nós vamos ler aqui algumas correspondências. Oficio do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 9.935 a 9.952, de 2017, publicados no Diário Legislativo de 19 de abril de 2018. Oficio do deputado Felipe Etié, convidando a Comissão de Saúde para a audiência pública a ser realizada hoje, dia 9 às 15h30, no Plenarinho 2, com a finalidade de debater os impactos do projeto de lei federal nº 7.419, de 2006, que altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. E-mail do senhor Mário Inácio Júnior, informando que o mapa de Minas Gerais está desatualizado há mais de sete anos e ele é de suma importância à condição de saneamento básico no Estado e no Brasil. E-mail do senhor Adair Genaro Ribas, de Ouro Branco, solicitando verificar junto aos órgãos competentes a previsão de convocação dos aprovados no concurso realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, edital de fevereiro de 2014, no qual seu filho foi aprovado em segundo lugar para a vaga em UBAM. Foram disponibilizadas três vagas. E-mail da senhora Dora, pedindo informações sobre como entrar em contato diretamente com a Comissão de Ética para falar sobre o concurso da Secretaria de Saúde, pois conhece uma pessoa que passou dentro do número de vagas e até hoje não foi chamada. A validade do concurso é até 2019 e já houve candidatos chamados via judicial. E-mail do senhor Labib de Lima, pedindo que a Assembleia interceda junto ao governo do Estado para a liberação de recursos para a Santa Casa de Caeté, que está em vias de paralisar as atividades. E-mail de um cidadão informando que o Hospital Deraldo Guimarães de Almenara está fechando por falta de repasse. E-mail do senhor Wilson Santos, questionando que apenas alguns funcionários que atuam na Casa de Saúde Santa Fé da rede FEMIG em Três Corações recebem o adicional de insalubridade. E que os funcionários que questionam sobre áreas insalubres estão sendo coagidos e perseguidos para que não procurem seus direitos com ameaças de punição. E-mail do senhor José Carlos Lovantino, informando que alguns remédios que dependem do processo junto ao Regional de Saúde de Manhul Mirim estão em falta na farmácia básica do município de Alto Caparaó. Entre eles, galantamina, calcitonina e insulina glargina. Remédios para controlar a glicose e fitas para realizar o teste da glicemia. E questionam o porquê no atraso de entrega desses medicamentos. E-mail do senhor Fábio Alessandro Silva, de Montes Claros, informando da falta de medicamentos do município e que há cinco meses sua mãe não recebe o medicamento galantamina e solicita que há comissão sobre o governo do Estado uma posição. Eu passo agora aqui a palavra ao deputado Bonifácio para que ele faça as suas considerações iniciais. Sr. Presidente, distintos convidados. Nós vamos aqui debater hoje a situação da UPA de Neves. E eu gostaria de fazer algumas considerações, não só com relação à deficiência de assistência do governo do Estado à UPA de Neves, mas de Minas Gerais. Este governo tem faltado intensamente com o povo mineiro. Eu não vou falar aqui de um modo geral, mas é de um modo geral que ele tem faltado. Mas, particularmente, na área da saúde. Na área da saúde, as questões das UPAs são... atingem a todo o Estado, tanto a capital quanto a do interior, incluindo o município de Neves. Não só as UPAs, os Programas de Saúde de Família, os Postos de Saúde, os hospitais públicos de modo geral, os hospitais em construção. O governo do Estado iniciou... O governo do Estado iniciou nas gestões anteriores a esta a construção de hospitais, ou as construções de hospitais regionais com o objetivo de deter o fluxo de pacientes do interior para a capital. Os hospitais regionais têm por objetivo atender a população carente, os usuários do SUS, de um modo geral, e o objetivo era atender em pequena, média e alta complexidade. E é extremamente importante, porque o fluxo do interior para a capital é muito grande. e a capital não tem condições de atendimento, tanto que vários hospitais da capital têm fechado vários leitos. Isso é o que tem acontecido de um modo geral. E o atual governo paralisou a construção de obras importantes, não só na área de UPAs, de Postos de Saúde, mas também nos hospitais regionais. Todos os hospitais regionais, cerca de nove, em construção, em cidades-polis de Minas Gerais, estão parados as construções há três anos. Se as construções tivessem andamento, com certeza o atendimento seria útil. A gente sabe que a crise na saúde é de um modo geral, mas em Minas Gerais é mais intensa. E eu estou falando sobre os hospitais regionais, que em Governador Valadares, por exemplo, cidade que eu represento, representando também o Valdirio Doce, o hospital regional está parado, com 80% pronto, há cerca de três anos. Faltando... E os hospitais regionais em funcionamento encontram com extrema deficiência, como é o caso da UPA. Faltando tudo. Faltando condições de atendimento. Faltando condições para que os médicos trabalhem. Faltando medicamentos, material, de um modo geral. Desestimulando completamente o trabalho dos profissionais de saúde na sua área. E quem é a vítima? A vítima é o paciente. É o paciente que chega e não encontra condições reais de atendimento. É o paciente que está na fila para encontrar uma oportunidade para ser atendido. Para encontrar um momento para um alívio da sua dor. E não está encontrando. Muitos deles estão morrendo por falta de atendimento. Então, nós, daqui da Comissão da Arte de Saúde, estamos fazendo essa audiência pública para buscar recursos para a UPA de Neves e para outras de Minas Gerais. Para um melhor atendimento na área da saúde. O governo de Minas está devendo aos municípios mineiros, o governo deve, de repasse aos municípios mineiros, cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Isso não é o que eu estou falando, isso é o COSEMIS que fala. É que mostra isso, o tanto que o governo está devendo. Como é que o município pode sobreviver com a situação dessa? Quem é que a pessoa, o paciente, procura quando ele está precisando? É o prefeito, é o médico do interior, é o hospital do interior. Não procura diretamente o governador. Então, os reflexos vêm diretamente em cima do município. Isso não é justo. Isso não pode continuar acontecendo. O governo não pode ser omisso desta forma. particularmente em uma área prioritária como é a saúde. E não é só por causa disso. É porque a Constituição Federal é muito clara quando mostra que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Prestá-la dignamente a cada cidadão. Então, nós estamos aqui, nós, da Comissão de Saúde, recebendo a visita do ilustre deputado Irã Barbosa, que dignamente representa o município de Neves, nós estamos aqui para apresentar o nosso protesto, a nossa indignação e a nossa cobrança junto ao governo do Estado para que reuniões como esta, como esta da Comissão de Saúde, possam produzir resultado. para que nós possamos, presidente, deputado doutor Wilson, para que nós possamos sensibilizar o governo, o governo precisa ouvir este clamor da população mineira a qual nós temos a honra de representar. E nós precisamos de fazer audiências públicas como esta, porque é a forma que os senhores têm de apresentar o protesto do município, dos senhores que representam a UPA, do povo de Minas Gerais, indignado com o descaso completo do atual governo, com Minas Gerais e, especialmente, com a área prioritaria da saúde. Muito obrigado. Faço a palavra agora, neste momento, para o Irã Barbosa, que é o autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer também as suas considerações iniciais. Com a palavra, o deputado Irã. Primeira coisa, gostaria de agradecer aos meus novos colegas desta comissão pela, obviamente, sensibilidade de promover esse debate aqui dentro da casa. Agradecer ao vereador Ramon, Ribeirão das Neves, foi quem me solicitou que nós fizéssemos esse debate, inclusive de forma ampliada. E, já aqui, agradecer aos municípios de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, que enviaram os seus representantes para poder fazer esse debate, e a todos que vieram de suas casas para poder cobrar alguma solução. Eu, antes de tudo, quero dar voz aos municípios que estão aqui presentes, porque a situação da saúde hoje na região metropolitana é grave. Para você ter uma ideia, eu não sei os números ainda de Pedro Leopoldo, porque esses me escapam na cabeça, mas Ribeirão das Neves, se eu não me engano, são 26 milhões de reais em repasse da saúde que não estão feitos ao município. Nós estamos falando do município que tem uma arrecadação mensal de 14 milhões de reais e meio. Então, vocês conseguem entender o impacto disso? São dois meses de arrecadação do município, do município, não estamos falando nem de saúde, mas são dois meses de arrecadação, é quase 20%, 15%, 16% de toda a arrecadação do município que não é repassada pelo Estado. Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil ontem me falava que já são 280 milhões de reais de repasses do governo estadual que estão atrasados. E Belo Horizonte, eu acho que vai até poder testemunhar aqui que correu realmente sobrecarregada, para vocês terem uma ideia, os atendimentos de cidades fora da capital, de pacientes de fora da capital, foi de 40% para quase 65% do número de atendimentos hoje nos hospitais de Belo Horizonte são de pessoas de fora da capital. Ou seja, a estrutura de saúde de Belo Horizonte está sobrecarregada disso, o Jackson me falava outro dia, que é o secretário de saúde de Belo Horizonte, que o grande número, o maior número de pacientes fora de Belo Horizonte atendidos na rede de Belo Horizonte é Ribeirão das Neves, para você ter uma ideia, seguida de Vespasiano e Santa Luzia. Então, quando você sobrecarrega os municípios da região metropolitana na forma do não repasse de um dinheiro que é obrigatório, e aqui isso tem que se deixar de maneira muito clara, dinheiro da saúde, quando você não repassa para o município, pessoas morrem. Isso é simples e claro. Isso é simples e claro. Ontem, o meu sobrinho recém-nascido, durante o banho, teve um afogamento acidental, virou um ninho de cabeça para baixo, dentro da água, e ele precisou de atendimento urgente. graças a Deus, o SAMU chegou a tempo para buscar ele, levar ele para ter atendimento adequado, ele está bem. Mas, porque a saúde ali funcionou. Chamou, o 193, o SAMU chegou, ele foi levado para o hospital e foi atendido no hospital. Agora, em municípios onde 26 milhões de reais não são repassados, não sei quantos milhões em Pedro Leopoldo, 6 milhões de reais em Pedro Leopoldo, que faz a situação ainda ser mais grave ainda em Pedro Leopoldo, 6 milhões de reais em Pedro Leopoldo, 280 milhões de reais em Belo Horizonte, essa situação vai ficar ruim para alguém. Eu fico imaginando as pessoas que estão dentro da cidade de Ribeirão das Neves, o drama que não passam por já terem rodovias sufocadas de trânsito, se precisarem de atendimento em Belo Horizonte, esse atendimento vai demorar pelo trânsito que já existe naturalmente e ainda tem que enfrentar falta de ambulâncias, falta de repasse e se chegarem no hospital vão ter que enfrentar um hospital faltando um médico, faltando remédio e muitas vezes sem os profissionais adequados pela extrema falta de dinheiro. Para mim, e eu gostaria de ouvir todos os secretários, para mim, isso é um caso que vai além da Assembleia. É um caso de acionamento do Ministério Público se o governo de Minas não se manifestar no pagamento desse recurso. do Ministério Público. Mas, obviamente, presidente, queria deixar para a Vossa Excelência fazer a condução adequada e, obviamente, para a gente escutar de perto o caso desses nossos profissionais da saúde, também do Ramon, que está aqui hoje como representante da cidade de Ribeirão das Neves, sobre tudo isso que está acontecendo. Ok, deputado Irã. Obrigado aí pelas suas considerações. E agora, neste momento, eu vou passar a palavra para os convidados, que terá aí até dez minutos para as suas considerações. E, posteriormente, a gente dá início aos debates. Então, eu gostaria de ouvir, neste momento, com dez minutos, o senhor Ramon Raimundo Costa, vereador do município de Ribeirão das Neves, que é também um dos autores desta provocação para esta reunião. Senhoras e senhores deputados, é um prazer enorme estar aqui falando em prol de minha cidade, que é uma cidade muito sofrida, que é Ribeirão das Neves. Agradecer aqui o deputado Irã Barbosa, que de pronto aceitou a nossa proposta dessa audiência pública. Onde estamos debatendo aqui, deputado Irã, falar de números é muito importante. Senhor secretário de Saúde Neves, de Pedro Leopoldo, de Belo Horizonte, falar de números é muito importante, mas falar de vida é mais importante. Números hoje, a gente pega um colador e faz cálculos. Mas vamos falar de vida. Vamos falar de transferências de hospitais. parece que a macro-região, o Estado, virou as costas para Ribeirão das Neves de uma forma que nós não aguentamos mais. Hoje, tem um sistema chamado macro-região, onde o paciente no UTI grave, com AVC morrágico, todo complicado na questão da saúde, ele tem que ir lá para Vespasiano, Santa Luzia, Sabará, Divinópolis, por causa da macro-região. Isso para mim, deputados, e se chama filtragem. Está filtrando o povo que fica de Ribeirão das Neves. E eu tenho uma proposta para fazer aqui para o governador, para quem está cuidando da central de leitos. Já que não quer os doentes de Neves, não quer os doentes de Neves, não. Então, nós não queremos mais presos de lugar nenhum de outra cidade em Neves mais. Porque em Neves, hoje, tem o maior sistema carcerário do Estado e não tem contrapartida nenhuma do governo. Isso é humilhação que estamos passando em Ribeirão das Neves. Porque quando prende alguém em Belo Horizonte, prende alguém no Estado, manda para Neves. E lá nós cuidamos. Lá o preso passa na frente, todo mundo na UPA e o pessoal fica sem atendimento. Culpa a UPA é muito fácil. Falar que a prefeitura não está fazendo nada é muito fácil. Agora, o repasse não é feito da forma correta. Está aqui o deputado de Irã Barbosa, muito feliz, deputado, ao falar que 26 milhões não está sendo repassado para Ribeirão das Neves. Isso é covardia. É covardia quando fala, quando as pessoas ficam na UPA, desfico, não é, secretário? Desfico há 20 dias esperando a vaga pela central de leitos e muitas vezes a vaga não sai, a pessoa vem a óbito. Quando eu falo de números, é muito fácil, mas encarar a realidade, estar nos hospitais, estar nas UPAs, que é diferente. Falar, é muito fácil falar de números. Hoje, Belo Horizonte recebe hoje 10 mil pessoas de Neves, 200 mil de Neves. Eu quero ver, eu quero documento. Porque hoje, hoje, tem o recurso que se chama FM, esse recurso é repassado, se não me engano, para a prefeitura de Belo Horizonte, para receber o povo de Neves também. Então, a central de leitos a central de leitos, junto com a macro região do estado, está filtrando o povo de Neves. E pode ter a certeza disso. Esse vereador aqui da cidade de Neves vai até o fim e vai achar muita coisa errada nesse negócio. Eu queria que tivesse aqui hoje, deputado, secretária, pessoal, um atendente que trabalha na central de leitos, que é de Vespasiano. Se eu pegar hoje aqui em Vespasiano, transfere muito mais gente do que a de Neves. É transferência. O povo de Neves está clamando é transferência. A cirurgia seletiva nem se fala mais, porque hoje a pessoa com útero, hoje com problema do útero, hoje a mulher, deputado, ela fica de três a quatro anos esperando para fazer uma cirurgia de útero. Aí, quando chega, ela já está com câncer. Ela já vai embora. Já está no estado final. Então, a tristeza é muito grande na cidade de Ribeirão das Neves. Está aqui o Júnior secretário que lá é todo dia é quebrando uma pedra, quebrando uma pedra para tirar leite. É complicada a situação de Ribeirão das Neves. Mas o mais complicado, eu falo a verdade, gente, o mais complicado é o preconceito. Chama preconceito. O que é preconceito? É filtrar o povo que é de Neves. É não dar prioridade ao povo que é de Neves. Porque Neves hoje, para aceitar preso, é boazinha. Para ter PPP, para ter PEPAPÁ, é presídio, vem toda hora para Neves. E é contrapartida nenhuma. É muito séria a situação de Neves. Nesse exato momento, me ligava aqui uma filha, uma senhora, lá no UPA, o Chuchinópolis, que o pai dela está lá precisando da UTI, o gente tem quatro dias que está lá. O pai dela vai morrer lá. Vai ser mais uma estatística de números que vai ter no sistema para posteriormente colocar. Então, eu digo a vocês com muita clareza, com muita simplicidade, que eu não vim aqui fazer demagogia, nem fazer política, eu não sou candidato a deputado, eu sou candidato a vereador, até 2020, eu sou vereador daqui a cidade e quero respeito àquele povo. Então, a partir de hoje, quero que os senhores dessa casa, tanto deputado Marbozzi, for autor do requerimento aos senhores da Comissão de Saúde que estão presentes aqui hoje, que deu atenção a mais para Ribeirão das Neves, porque falar de governador nem falo mais, já virou as costas para Neves há muito tempo. Agora, a central de leite tem que funcionar, porque tem duas partes do leite que não funcionam, tem a macro-região. Para que macro-região? Para que? Olha meu tempo aqui que está acabando, né? Para que macro-região? A macro-região está lista para quê? Para filtrar o povo, para mandar o povo para Lagoa Santa, Divinópolis, Sabará, e chegando lá, recusar o paciente, deputado. Recusa o paciente lá, ele volta na mesma ambulância que ele foi, para trás, porque lá não tem atendimento necessário, atendimento que, devido que tinha que dar as pessoas da cidade de Neves, lá não faz cirurgia. Aí BH, BH, no tudo, no tudo, BH também não aceita o público de Neves nas transferências. Então eu estou aqui hoje é para brigar sobre a transferência, meu tempo está acabando, eu tenho 10 minutos? Tem muito tempo, então eu vou continuar falando aqui. Então eu vou dizer para os senhores aqui para a gente continuar nessa questão de transferência para não parar. Aqui, está aqui os senhores vendo, pai de família, todos saem de casa às 7h30 da manhã para vir aqui, muitos viés de 11, Buzú, está aqui. Então é muito importante, secretário, que dizer para o senhor que o senhor não está sozinho não, meu secretário. Apesar que a saúde é muito complexo, a saúde, mas as transferências têm que sair. Contrapartida, a gente sabe que não tem. Então proposta para o senhor governador, proposta para quem administra a central de leite de Belo Horizonte é o seguinte, governador aqui, na sua ideia, pode ser ideia de doido, mas tem que ser ideia para fixar. Já quem não quer aceitar os doentes de Ribeirão das Neves em BH, fazer sacanagem com o povo de Neves, não transferir o povo para o Quedinense, ficar dias e dias, então não vai mandar mais nenhum preso para Ribeirão das Neves mais. BH se vira com presídio, às vezes de hoje não tem aceitado, se vira com cadeia, aí eu quero ver, porque nós estamos sofrendo com as transferências dos povos de Neves, o povo de Neves está sendo penalizado porque ele não tem culpa, não tem culpa de lá não tem empresa, não tem culpa de lá não tem indústria, não é culpa nossa não, então é o mínimo, e o sistema chama único, o sistema é único de saúde, o sistema não filtra ninguém não, se o cara estiver lá em contagem, ele tem que ser atendido em contagem, Neves, se ele estiver lá em Pedro Leopoldo, ele tem que ser atendido em Pedro Leopoldo, não filtra ninguém. Agora, eu já entrei com a ação na promotoria, no Ministério Público, estou esperando os promotores, a parabenizar também a promotora Cláudia de Ribeirão das Neves, grande promotora, que toda mão que tem uma denúncia ela vai de cima, entra com a ação, penaliza, para mim tinha que bloquear bens do Estado, bloquear bens do Estado, para garantir o direito da pessoa ser transferida e viver. Obrigado, senhores deputados, a minha fala nesse momento é só isso, obrigado. Parabéns, Ramon, e você tocou num assunto aí que realmente também, apesar de ser médico hoje no Sistema Único de Saúde há 20 anos, eu também tenho uma hora que tenho dificuldade para entender a dificuldade da transferência. E o importante que hoje nós temos aqui o Antônio Jorge, que foi secretário de Saúde do Estado na gestão passada, temos também o secretário de Saúde de Belo Horizonte, para eles poderem também passar a experiência deles, o que é realmente que faz que essa dificuldade ocorra no dia a dia. E a transferência não só com os pacientes de urgência e emergência, dificuldade também de transferência às vezes de pacientes que podem até fazer uma cirurgia eletiva, tipo uma cirurgia de um tumor maligno, e que às vezes tem possibilidade de ser feita em uma outra instituição que não é a referência, que não é esse filtro que você está dizendo aí, e o paciente fica impedido de ir para uma instituição onde existe a possibilidade de ser tratado, mas a secretaria municipal que está ali responsável para esse direcionamento impede que esse paciente vá para uma outra região que não é a referência. Então, é uma coisa difícil de entender. Por quê? Se no local onde é feita aquela referência não tem vaga, não tem disponibilidade, esse paciente automaticamente pode ser tratado em um outro local. Mas existe aí um impedimento a nível de Estado, a nível de organização do Sistema Único de Saúde, que é tripartido, eu até concordo, que tem que ser município, Estado e Governo Federal, mas em algumas situações eu acho que tem que extrapolar essa dita referência. Porque eu já vi paciente, por exemplo, de São João del Rey que está lá com uma neoplasia avançando, um tumor maligno avançando, que vem a Belo Horizonte que é a referência, o paciente é atendido aqui, a referência dele deu da carta por escrito. Olha, apesar da sua referência ser aqui em Belo Horizonte, nós não temos condições de acolher seu caso aqui. Nós não estamos mais admitindo o caso novo. Nós não podemos admitir mais um novo tratamento aqui de paciente aqui. Esse paciente volta para São João del Rey, tem a opção de tratar, por exemplo, na região de Murié. Não, não, você não pode tratar lá. Você vai morrer com a sua doença. Você não tem condições de tratar. E é isso que ocorre. Eu tenho inúmeros exemplos para citar aqui. Eu tenho inúmeros casos. Então, eu até já coloquei uma proposta de lei aqui para que esses pacientes de alta complexidade, não estou dizendo todo o caso da saúde, estou dizendo que é para generalizar o paciente, escolher aonde ele vai ser tratado. Não estou dizendo isso. Mas, alguns casos de alta complexidade onde são poucos centros referenciados em Minas Gerais, eu acho que esse paciente tem que ter acesso a um centro que acolhe ele mais adequadamente, mais rapidamente e de uma forma que vai cuidar realmente da doença dele. Então, eu acho que nós temos que extrapolar essa referência em algumas situações dentro da saúde para que o paciente não fique lá encurralado lá em Ribeirão das Neves, a referência dele não aceita esse paciente e ele não pode sair para nenhum outro centro de tratamento. E uma outra coisa que eu não entendo, o paciente está internado lá, a referência dele é o hospital aqui em Belo Horizonte ou na região, outro hospital mais próximo lá. Essa referência, ela é quase que simbólica, porque se não tiver um médico lá que aceite o paciente, é um AVC hemorrágico, uma hemorragia cerebral, tem que ter o leito, tem que ter o leito na UTI. Às vezes tem o leito disponível, tem o leito na UTI, mas não tem o médico disponível, porque o médico é o principal responsável por aceitar aquele paciente. Não basta o paciente chegar lá no hospital e não tem alguém que vai cuidar daquela emergência, daquela urgência. Então, enquanto não tiver um médico que aceita o paciente, pode ter tantos leitos sobrando, mas o paciente não vai ser aceito. E o que, na verdade, o maior gargalo hoje da transferência do paciente é exatamente esse, é a falta do profissional no hospital de referência para cuidar desse paciente. Porque quando tem o profissional lá, com certeza leito tem. A gente sabe que não é falta de leitos hoje que dificulta a transferência de pacientes. Eu vejo, claramente, trabalho no SUS há dezenas de anos e tem lá leitos disponíveis, mas não tem o cirurgião disponível, não tem o médico naquele momento, é um final de semana, é um feriado, só existe um neurocirurgião na cidade, no feriado ele viajou, você acha que ele vai, quem vai aceitar esse paciente? Não vai. Então, a gente sabe das dificuldades que existem, só que precisa sentar os principais responsáveis para essa transferência do paciente, Estado, município e as secretarias regionais de saúde, para que o paciente possa ser a prioridade, é dele, a prioridade é da doença daquele paciente, é a necessidade que ele está tendo e o local que ele vai ser atendido é o que mais rápido acolha ele. Então, eu gostaria, nesse momento, de passar, aproveitando que o Antônio Jorge acabou de chegar, eu passo a palavra para ele, para que ele possa fazer as suas considerações iniciais e também poder dizer sobre essa transferência que realmente é a insônia de muitas famílias no interior. Bom dia a todos, bom dia, cumprimentando o deputado Iram Barbosa, quero cumprimentar todos os colegas aqui parlamentares, o público que está aqui presente, aqueles que nos assistem na TV Assembleia, cumprimentar aqui o pessoal da minha tribo, aqui os gestores, Júnior, Fabrício, colega de Vespasiano, como é que chama? Fabiano e o senhor Hilton, que está representando aqui o secretário de Belo Horizonte. Bom, olha, nós temos de tudo, sabe, vereador, nesse assunto? Tem isso que o nosso presidente aqui da mesa falou com muita pertinência, que é cada vez menor disponibilidade de profissionais para atender o SUS em função... Quer dizer, criaram um sistema que remunera o médico por produção, ele ganha pelo que faz, só que paga-se muito pouco, então tem algumas especialidades que literalmente não existe profissional. E aí, sem advogar Belo Horizonte, que o secretário está aqui para falar sobre isso, Belo Horizonte, por ser um município mais potente, para resolver esse problema, e o problema de Belo Horizonte é maior, porque, como tem muito mercado privado de saúde, os médicos atendem os planos de saúde, mercado privado, e aí tem menos comunidade para o SUS. Então, Belo Horizonte complementa os procedimentos. Por exemplo, a Santa Casa, que é o maior parceiro filantrópico de BH, Belo Horizonte coloca lá alguns milhões de reais por mês ou por ano para complementar o pagamento dos leitos. Tem uma espécie de área complementar. Então, veja que situação. Existe um pacto tripartite, não quero ser muito pedagógico, não, mas só para ver como é que é complexa a discussão. Existe um pacto tripartite e existe uma programação, um planejamento que se chama PPI, que divide essa mixaria para os municípios. Então, o Fabrício, ele tem lá uma cotazinha que diz assim, olha, internação de média complexidade, você tem tantas AIHs. Aí o Fabrício diz, olha, como eu tenho aqui uma restrição de resolver os problemas, eu vou colocar as minhas AIHs, que é da minha população, lá no Hamilton, lá no Jackson. E quando eu precisar, eu mando para lá. Essa é a lógica. Mesmo assim, se funcionasse, já é uma quantidade pequena, já é muito escasso o recurso. Só que o que está acontecendo? Belo Horizonte tira o dinheiro do munícipe de Belo Horizonte, que paga os impostos, para complementar essa tabela. Aí vem um paciente da PPI e ele vai ter que pagar com o dinheiro do município dele, do cidadão dele, a complementação. Então, o que está acontecendo, de fato, é que o pacto da PPI não se sustenta mais. Ou a gente, viu, Fabrício, os colegas gestores, ou a gente tem uma reprogramação baseada nos valores financeiros, porque essa pactuação que o SUS propõe, que diz que o Fabiano tem direito a tantas RHs em Belo Horizonte, que o Júnior tem direito a tantas RHs em Belo Horizonte, eu estou falando mais do eletivo, porque na emergência tem uma outra dimensão ética, tem que atender mesmo, que o Fabrício tem em Belo Horizonte. Essas RHs hoje, elas são programadas por quantidade. Eles falam assim para o Fabrício, olha, você tem uma população de tanto, então você tem tantas internações ao ano e, portanto, você tem tantas RHs ao mês. Você quer que essas RHs vão para onde? Aí o gestor fala, eu quero que 70% fique em Belo Horizonte. e o secretário de Belo Horizonte aceitou o pacto, só que isso é quantidade, mas o valor que o SUS paga nessa IH, nessa autorização de internação hospitalar, desculpe a IH, que é um cheque em branco da internação lá, o que ele paga, o município de BH complementa, senão ele não tem o prestador. Então, em tese, o município de Belo Horizonte tem que chegar para vocês e falar assim, olha, não tem problema não, o acesso está livre, mas eu estou pagando tantos reais a mais por essa internação, você tem que pagar também. Isso não existe, essa pactuação no SUS. Então, nós vivemos um momento que, para além de toda a escassez, para além de todo o desgoverno do governo estadual em relação aos pactos da saúde, falta de financiamento, todos os municípios estão com muita dívida, você imagina, Ribeirão, 25 milhões o Estado deve, nós temos hoje uma falha, viu, Wilson, muito grave na questão da pactuação, porque ela virou uma mentira, ela virou uma mentira. e os municípios polos também têm suas razões, porque eles estão bancando com recurso próprio essa complementação. Na urgência, isso é diferente, tem uma dimensão ética, então, uma IH de um AVC tem que atender, é outra dimensão, tem os hospitais públicos do Estado, então, estou dando uma explicação aqui para o eletivo, mas o que eu queria, de resto, contribuir, primeiro, é ressaltar, deputado Mourão, nós, que temos insistido muito aqui na oposição, mais uma vez, é essa corresponsabilidade dos entes tripartites, os municípios hoje, não é diferente com o Ribeirão, são os mais onerados, depois o nosso secretário vai dizer, mas deve gastar mais de 25% do orçamento com saúde, quando o pacto diz que é para gastar 15%. Então, o Estado e a União são os grandes devedores dessa questão do SUS, e no caso, em especial nosso, aqui, no nosso imediato, o que está acontecendo com o governo do Estado é um descalabro, porque eles estão devendo 3 bilhões e 600 milhões de reais para os municípios, 25 milhões para contar, não é investimento, viu, gente, não é porque paralisou uma obra, não é porque prometeu alguma coisa e não pagou, não, esses 25 milhões são serviços que Ribeirão das Neves já prestou, que o pagador é o Estado e o governador não mandou dinheiro, é serviço prestado, é suor dos trabalhadores, da população, que já gastou que o pagador é o Estado e não paga, é calote, não tem outro nome, 25 milhões, Júnior, faria muita diferença na sua gestão, resolveriam muitos problemas, tudo se resolve com dinheiro, não, o vereador está certo, tem muito problema de gestão, problema de pacto, nós temos muitos problemas desafiadores, o SUS deu certo, o SUS avançou em muita coisa, mas nós estamos muito longe do que o constituinte imaginou, a população tem muitas dificuldades de acesso, mas o que nós estamos vivendo hoje é que a gente já vinha num fio de navalha, tudo difícil no SUS, tudo difícil, o dinheiro é pouco, o país gasta pouco com saúde, só que agora esse fio de navalha nós despencamos, porque o Estado matou qualquer possibilidade de andar minimamente com as portas abertas, os hospitais estão fechando, as UPAs estão fechando, não tem condição de funcionar com o desfinanciamento do Estado, com o calote do Estado, e o que é crítico para a gente, essa é uma casa da política, tem que falar de política, o que é crítico para todos nós é que, na hora da campanha, prometeu, na hora da campanha, criticou, e não fez nada do que falou, nada, absolutamente nada, olha, eles colocaram a mão em receitas extraordinárias já, nesses três anos, de quase 20 bilhões de reais, nenhum centavo foi para a saúde, ah, mas a crise financeira, a receita do Estado aumentou 10% o ano passado, e nada foi pago na saúde, então, o que existe, não é só uma crise financeira que é fática, o que existe é uma absoluta falta de prioridade, de consideração com os mineiros e mineiras na questão da saúde, falta decência, porque governar é eleger prioridade, governar quando tem muito dinheiro é mole, é bom demais, você gasta a vontade, agrada a todo mundo, governar é difícil exatamente na escassez, quando o governante tem que fazer escolhas, tem que fazer escolhas difíceis, escolher o que é prioridade, existe alguma prioridade maior do que a vida? Não existe, então o governo age mal, o governo age mal na gestão, o governo age mal na sua decisão perante a sociedade que prefere pagar outras contas a pagar as contas da saúde, e aí, vereador, me perdoe, me faltou o nome, eu tinha chegado e você estava falando, aí, Ramon, nós temos que lutar no fronte da política, sem desconsiderar que nós temos bandeiras, somos adversários de A ou B, mas isso é uma questão clara, ou nos alinhamos à principal necessidade da sociedade que é saúde, nesse e nos outros governos, eu sou muito crítico também às questões financeiras do governo passado, do qual eu fiz parte, a saúde não tem sido prioridade dos governantes, só que nesse governo, Fabrício, aí foi demais, e a coisa saiu do trilho, e para colocar vai dar trabalho. Queria deixar fortemente um apelo aqui, entrem na justiça, só está resolvendo na justiça, as prefeituras que eu tenho acesso, nós estamos judicializando contra o Estado, contaxe já recebeu, o senhor João já recebeu, o governador Valadares por orientação do deputado Mourão já recebeu, porque eles só escutam a justiça, justiça para quem precisa de justiça. Obrigado aí, Antônio Jorge, pelo seu esclarecimento, eu gostaria agora de passar a palavra aqui para o deputado Elismar Prado para suas considerações iniciais, em seguida, passo a palavra para os convidados. Bom dia a todos e a todas, cumprimentar todos os convidados, o pessoal lá de Ribeirão das Neves, em especial os moradores, enfim, aqui a comissão de saúde, o deputado Wilson Batista, o Antônio Jorge presente, o Irã Barbosa, autor de requerimento, já parabenizo pela iniciativa e parabenizo a luta aqui dos vereadores, secretários, a gente sabe que essa temática de saúde é complexa em todo o país, em todo o país, o povo realmente está sofrendo muito, mas eu tenho que fazer um destaque e aqui concordar com a palavra que escutei o vereador falando, está coberto de razão, Ribeirão das Neves, a situação lá é pior, é ainda pior, porque há um fato que não tem como negar, Ribeirão das Neves, como é conhecida a cidade dos presídios, ela sofre uma discriminação muito grande, pesa ali um preconceito muito grande e isso tem sim influência e impacto ali nas políticas públicas, e pelo contrário, como ela presta esse serviço, ao invés de receber menos, deveria receber muito mais, até como uma medida compensatória, a gente sabe que lá tem menos recursos para a saúde, infraestrutura, visitei um bairro lá, inclusive o deputado Elton Prato está colocando lá um milhão, secretário, para fazer asfalto, já parece que 30 anos sem asfalto, uma coisa absurda, o povo lá é discriminado, falta recursos para infraestrutura, saúde, educação, enfim, as políticas públicas em geral, em todas as áreas, então é lamentável, eu estou aqui simplesmente para dar todo o nosso apoiamento, e espero que, e aí, aqui eu falo com o Estado, mas isso deveria ser tratado não só como política de governo, mas de Estado, de fato, porque Ribeirão das Neves não está sofrendo com isso, só agora, está sofrendo desde sempre, desde sempre, entra governo, sai governo, o povo de Ribeirão das Neves está sofrendo, em todas as áreas, em todas as áreas, seja saúde, educação, infraestrutura, cultura, enfim, a gente precisa combater esse estigma que pesa sobre Ribeirão das Neves, e é preciso solidariedade dos outros governos, do governo do Estado, da Grande Belo Horizonte, enfim, de todos, de todos, porque ali tem um povo trabalhador que levanta cedo todo dia e vai à luta, e eles merecem respeito e dignidade, eles estão aqui simplesmente cobrando um direito que eles têm, e eu quero que dá todo o meu apoio, a gente espera que possa haver aí realmente a tomada de providências, e deixar aqui o meu apoio, o apoio também do deputado federal, o Elton Prado, dizer, doutor Wilson Batista, que nesse momento que o Brasil enfrenta uma grave crise, não só política, econômica, mas, enfim, a população carente está pagando a conta, e é os que menos têm condição de pagar, é os que não deveriam pagar a conta, eles estão querendo jogar toda a conta da crise, evitar as suas perdas, eu dou um exemplo rápido aqui, por exemplo, a gente está aí já prestes a receber um aumento absurdo, abusivo, cruel, da CEMIG, de 25%, dia 28 de maio, nós já fizemos audiência pública com a ANEEL, estamos ali questionando, juntamente com o deputado da Dom Prato, para evitar, mas quem paga essa conta, eles querem repassar essa conta, e as perdas deles para quem? Para o povo trabalhador, a energia é um serviço essencial, e eles querem 25% de aumento nesse momento, não estão levando em conta se o povo tem condição ou não de pagar, olha aí o preço dos combustíveis, metrô agora de maneira surpreendente, sem transparência nenhuma, já querem aumentar agora, já, publicaram agora o aumento, já para sexta-feira, dia 11, 3h40, um absurdo total, estão cada vez mais penalizando e sacrificando o povo que não pode pagar a conta da crise, repito. Então, quero deixar aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade, eu espero que, ali, Ribeirão das Neves, os outros municípios que estão enfrentando o mesmo problema com relação à saúde, a gente sabe que tem toda uma burocracia assim do sistema, mas a gente não pode ficar preso a esse tecnicismo, tem que saber que é uma questão de direito humano mesmo, e essas pessoas precisam ser atendidas e tratadas com respeito, precisam ser priorizadas acima de tudo. Se a gente está enfrentando a crise, o povo pobre que não pode pagar deve realmente ser priorizado e não pagar a maior parte da conta. Então, estão fazendo o contrário. E isso realmente é uma crueldade. e eu quero deixar todo o nosso apoio aqui, os secretários, os municípios, o vereador, enfim, o povo que está aqui presente, representando toda a população de Ribeirão das Neves. Obrigado, presidente. Obrigado, Elismar Prado, pelas suas considerações, pela sua sensibilidade ao Ribeirão das Neves. Eu gostaria só de informar para o pessoal que está aqui na galeria que a reunião também está sendo transmitida no Salão do Café. Quem quiser ficar mais confortável pode se encaminhar para o Salão do Café. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Edson Gomes, que é vereador também de Ribeirão das Neves. Quero cumprimentar o presidente, juntamente com toda a mesa. Deve cumprimentar também que o meu colega Ramon é um dos vereadores que a gente tem que aplaudir ali em Ribeirão das Neves porque esse é um guerreiro ali na saúde. Então a gente tem que entender que essa bandeira, Ramon, você está levantando. A gente se alegra muito que no parlamento tenha um vereador como você. Parabéns, viu, por essa luta. Está aqui o secretário nosso, o Júnior, que também tem abraçado essa causa na questão da saúde. E a gente se alegra muito, juntamente com a bancada que está aqui representando e a comunidade que veio. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento sabendo que tem muitas pessoas boas lutando pelo povo de Neves e lutando pela saúde de Neves. E reconhecer também aqui que, como o nosso deputado o Elis Limas Prado falou, é que por mais que o gestor seja competente dentro de Ribeirão das Neves, pode ser o melhor gestor, mas sem dinheiro é difícil fazer a coisa acontecer. E a gente fica vendo que já dentro da grande BH, Ribeirão das Neves é penalizado. Infelizmente, existe uma situação, eu vejo assim hoje, dentro da política e participando do processo, que a grande BH, ela tinha que olhar com um olhar diferente para Ribeirão das Neves. A produção de Ribeirão das Neves é a melhor parte que tem, que é a mão de obra. Se alguma coisa funciona para cá, é porque a mão de obra faz a coisa acontecer. e muitas vezes olhar para Ribeirão das Neves como uma cidade isolada da grande BH, isso é um crime, isso é uma desonestidade. Tem que olhar para nós como nós somos irmãos da grande BH, olhar como os outros prefeitos, eu tenho conhecido às vezes com o Juninho, que às vezes somos olhados com discriminalidade mesmo. Então, a defesa que a gente faz aqui é para olhar Ribeirão das Neves como a grande BH, as contrapartidas e muitas vezes nós temos que ficar no prejuízo que até o que é nosso fica para cá. Até o que nos pertence as pessoas pegam de nós. Olha como o mais fraco, como o mais pobre, como o desvalido. Tem que parar com esse pensamento. Nós somos semelhantes, nós não somos menores e nem maiores, mas nós somos semelhantes. Então, tem que ter respeito com o Ribeirão das Neves, tem que ter respeito com a nossa sociedade. Nós somos irmãos de sangue. Nós temos a Irani Barbosa, família que sempre lutou lá, guerreiro. Muitas vezes a gente é mal compreendido, né, Irani? Mas é uma pessoa que nunca esquece de Ribeirão das Neves, sempre está lá com a bandeira também lembrando de Ribeirão das Neves. Então, nós temos que entender isso. Para com essa discriminação sobre nós. Para. Eu estou aqui, juntamente com o Ramon, com essa bandeira que você tem levantado, Ramon. E nós somos parceiros nisso. Estamos lá na Câmara, estamos tendo a oportunidade de, às vezes, lá em favor do povo e lutar pelo povo. Então, nós pedimos a vocês que estão aqui na parte de cima da bancada, que estão junto do governador, junto com o prefeito e tem mais acesso a eles, não deixa e não esquece de nós. Esse é o apelo que eu faço aqui. Por quê? Porque nós não podemos se olhar de forma diferente. Pelo menos o que é nosso. Né, Júnior? Pelo menos o que é nosso. Entrega pelo menos o que é nosso. É o pouco, mas entrega o que é nosso. Esse é o apelo que eu faço aqui. Ok, Edson Gomes. Nós entendemos aí toda a sua indignação. Eu acho que todos os municípios mineiros estão se sentindo discriminados. Realmente, a dificuldade não é só de Ribeirão das Netes. Em todos os municípios que a gente vê aí no interior estão com as mesmas dificuldades. Falta de recurso para a saúde, falta de recurso na segurança, falta de recurso na educação. É um caos, assim, é que está aí posto para toda a sociedade. Agora, é uma situação que eu também gostaria de entender e como que isso agravou tanto em tão pouco espaço de tempo. Eu acredito que isso veio perpetuando ao longo dos anos. É mais ou menos igual um paciente que tem uma doença simples no início, mas que, a longo prazo, com cinco, seis, dez anos de evolução, essa doença se torna uma doença quase que incurável. E aí, não resta nem UTI vai salvar esse paciente mais. Então, isso é uma coisa que se agravou ao longo de muitos anos. Porque não é possível que isso tenha se agravado em três anos. não estou aqui defendendo o governo nem nada. Isso é um mal da política do país como um todo. É o mal da nossa política, que deixou com que as coisas se agravassem tanto a ponto de quase não ter uma solução de imediato. Eu acho que tem que ser realmente uma reformulação, não só das políticas públicas, de planejamento, de tudo, para que, aos poucos, comece a dar certo novamente. Porque, eu só gostaria de explicar aqui quanto à questão das UPAs, eu estou vendo que a discussão está caminhando um pouquinho pela dificuldade, às vezes, dos pacientes de Ribeirão das Neves terem acesso ao serviço de saúde de Belo Horizonte. Nós vamos ouvir aqui o secretário de saúde do município de Belo Horizonte, que vai apontar também as dificuldades de poder também receber tantos pacientes do Estado como um todo, com os recursos que o SUS hoje disponibiliza para os procedimentos. E eu tenho dito sempre, não adianta a gente querer colocar uma carga imensa de pessoas, a demanda da saúde é uma demanda infinita, e quem está hoje transportando essa demanda como um todo, realmente não tem mais energia, não tem mais recursos, não tem mais condições, nem física, nem financeira, de sustentar todo esse subfinanciamento do SUS. Eu acho que, a nível nacional, deveria fazer uma reformulação dessa tabela dos procedimentos, os procedimentos serem melhor remunerados, ter um cálculo simples, olha, o que gasta para esse procedimento é isso, então, o que vai ser repassado do SUS é isso. A partir do momento que cada procedimento médico, que cada tratamento, que cada internação não gere prejuízo para os hospitais, o fluxo dos pacientes automaticamente caminha. Aí os hospitais de Belo Horizonte podem receber os pacientes de Ribeirão das Neves, de todas as regiões. Nós estamos sendo podados, desculpe a sua intervenção aí, mas nós estamos sendo podados porque nós temos um recurso federal de 10 milhões que foi informado, a gente tem informação, e muitas vezes nós estamos sendo negados, os nossos pacientes de Ribeirão das Neves têm sido negados a respeito desse recebimento aqui na Grande VH. Então, é justamente, tem esse princípio. Então, quer dizer, são recursos destinados para um fim e que não foi... E que não, então, nós estamos negados. Porque, até mesmo o prefeito atual, que foi colocado em questão de discussão no dia lá na audiência, na Câmara, porque ele mesmo está lesando a gente, porque Belo Horizonte já tem o seu recurso, já é uma cidade que tem suas receitas. Como eu falei, Ribeirão das Neves já fica para trás e, além de ficar para trás, esse recurso que é direcionado a nós, quando nós vamos fazer o uso dele, nós somos boi coitados. Então, é aí que eu estou falando a questão. Por exemplo, nós estamos sendo lesados mesmo dentro do processo. Então, porque eu não entrego o que, pelo menos, eu não estou pedindo nada a mais, não. Eu estou pedindo o que é legítimo. Deputado, deputado, se o senhor me permite, é só questionar aqui a fala do vereador aqui. O vereador, com toda a tranquilidade, eu acho que a Grambel, então, não está funcionando, não. Porque, encontre prefeitos e prefeitas para ter cafezinho e sobremesa na mesa, tem direto. nenhum momento é discutido isso na Grambel ou na região metropolitana, os prefeitos não vêm discutir isso, não. Então, nós temos que levar isso a um índice maior. Quando o senhor fala disso aí, na Grambel, discute todo tipo de conversa. Eu participei uma vez, fiquei até, queria falar sobre isso, ninguém deixou eu falar. Tico pediu o nobre deputado Irã Barbosa para marcar uma audiência pública na Assembleia para a gente ser ouvido pelo Estado inteiro. Que nós não aguentamos mais ser filtrado. Isso é uma filtragem. Tanto o governo do Estado, tanto da central de leito, tanto da macro região, que fingem que transferem o povo, mas não transferem. Então, a Grambel, para mim, não existe, o deputado, vereador. A Grambel, para mim, é só uma reunião entre prefeitos que não está funcionando na região metropolitana. Realmente, eu achei que a situação era mais direcionada às instituições de saúde, mas é uma situação mais política, mais de recursos. E eu acho que, como Antônio Jorge disse, a saída de vocês, além de utilizar a Comissão de Saúde e todas essas ferramentas, é judicializar realmente essa falta de recursos que está sendo. Porque, realmente, eles só estão atendendo frente a um mandato judicial. E isso, realmente, é uma covardia. Porque eu acho que se é um direito da cidade de vocês lá, que seja feito antes de tomar uma medida tão dramática como essa, que é judicializar. mas eu gostaria agora de ouvir aqui o secretário municipal de saúde, o representante do secretário municipal de saúde, o senhor Wilton Brant, que é assessor secretário... Pode, senhor Wilton, se eu concedi o nosso deputado aqui fazer só um... Desculpe, porque eu acho que agora vem a parte mais importante, porque a gente vai entrar principalmente nos problemas técnicos da cidade. mas teve uma fala aqui que eu acho que eu precisava deixar bem clara. Eu estava comentando agora, há pouco, para o Antônio Jorge, ele até assustou ali na cadeira quando eu pego e falo assim que os problemas de Ribeirão das Neves são graves. Aí você sabe por que eles são mais graves? Por causa dos políticos que Ribeirão das Neves elege. Eu sou o décimo terceiro deputado mais votado da cidade. Não sei por que toda vez falam Ribeirão das Neves lembram dos Barbosa, mas eu sou o décimo terceiro mais votado da cidade. Eu tenho muito orgulho de representar Ribeirão das Neves, mas dos doze que foram votados antes de mim, sete foram eleitos. Estão faltando sete deputados aqui dentro dessas cadeirinhas. Igual fala o Calil. Estão faltando sete deputados aqui dentro das cadeirinhas para poder cobrar. Para poder chamar na responsabilidade a grande perda que fizeram aqui. Estão faltando sete nas cadeirinhas aqui. porque nessa hora todo mundo foge. Na hora que dá errado, cadê o Irã Barbosa? Vamos cobrar, vamos tacar o pessoal no ferro, para brigar o Irã está aqui. Os outros sete da cadeirinha vão lá, vão lá hoje, esse ano vocês vão ver eles lá. Esse ano vocês vão ver eles lá. Os sete da cadeirinha, mas aqui não estão não. Tem doze mais votados que eu. Tem doze que podiam estar aqui com mandato e sem. Doze. Mas a cadeirinha está vazia. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Ok. Então vamos deixar o senhor Wilton por último, que ele vai contrapor aí a favor de Belo Horizonte. Então agora passo a palavra ao Fabiano Augusto Carvalho, secretário municipal de saúde de Vespasiano. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos colegas. Eu acho assim, a gente já vem alinhando há algum tempo essa conversa referente aos problemas que a gente vem passando na saúde. O Júnior, o Fabrício, a gente tem próximo, inclusive a gente faz parte de um consórcio para tentar uma maneira de resolver essa situação, de encontrar uma saída para que a gente possa melhorar as coisas para os nossos municípios. Então, é uma situação que afeta todos os municípios. Eu acho que se os municípios não se unirem, não vestirem a camisa, não se tiverem dispostos a fazer uma ajuda mútua, as conversas não vão resolver. Eu acho que está na hora da gente partir para a ação e que essa união entre os municípios, principalmente os municípios de regiões próximas, consigam estabelecer parâmetros para que os munícipes sejam beneficiados. Então, não adianta a gente vir falar, questionar, a gente sabe da dívida que o Estado tem, todos os municípios têm essa dificuldade de diminuição, de repasse. Então, a gente precisa encontrar uma solução. e eu acho que essa solução é essa união dos municípios de encontrar outros meios, outras formas. Na nossa região, a gente tem buscado vocacionalizar os hospitais para que essa demanda de média complexidade não venha para Belo Horizonte e na nossa região a gente consiga resolver essa situação. O Júnior está participando agora do consórcio. Então, são saídas que a gente discute como uma tentativa de resolver os problemas. porque a gente que... Nós que estamos como secretários nas nossas cidades, principalmente eu que moro na minha cidade, eu não posso falar para o Júnior e para o Fabrício, muitas vezes o próprio usuário vai na porta da nossa casa bater. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, é uma situação que chegou em um ponto drástico e a atitude tem que ser tomada e a gente precisa do apoio de vocês para que tenha força e para que faça valer. Obrigado, Fabiano. Agora, eu passo a palavra ao Jurgê Jacinto Júnior, secretário municipal de saúde de Ribeirão das Neves. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa através do presidente, o doutor Wilson. Gostaria de parabenizar e agradecer ao deputado Irã pela sua oportunidade, Irã. Você, é isso que faz saúde, é discutindo e também partindo para a ação. Muito obrigado pela sua oportunidade para a gente externar nossos problemas. Ao deputado Antônio Jorge, gostaria de parabenizar, deputado, pela sua gestão, porque se fosse há épocas atrás, não estaria dessa forma. Então, gostaria de parabenizar e parabenizar aos nossos companheiros, vereadores, que lutam todo dia, todo dia me procuram para melhorar a nossa saúde de Ribeirão das Neves, o pastor Edson, o Ramon que saiu, que lutam incansavelmente todos os dias. Aos nossos amigos aqui, gestores, a dificuldade que nós passamos todo dia, com controle externo, com a população cobrando, com os nossos chefes do executivo cobrando, do legislativo cobrando. Também muito obrigado pela presença. E, por fim, a nossa população de Ribeirão das Neves, que tanto tempo vem sofrendo com a saúde, com a falta de condições para estar prestando uma saúde adequada a todos vocês. Muito obrigado, que saúde a gente faz é fazendo isso, é cobrando e discutindo. Hoje o tema é um tema que a gente está indo, no meu ponto de vista, senhor presidente, indo contra a mão mesmo da saúde. Aqui a gente deveria estar discutindo é a prevenção da saúde, é discutindo como que nós vamos evitar do hipertenso ter um AVC hemorrágico e precisar de uma UTI. Mas isso, a gente precisa ter o quê? Financiamento e gestão. Hoje, os municípios de Minas Gerais estão sangrando, estamos na UTI, a saúde está na UTI. Isso, muito também, devido à falta de financiamento. Hoje, falar de Ribeirão das Neves, um município com quase 400 mil habitantes, temos um orçamento previsto de 390 milhões de reais, enquanto o município de Uberaba, que tem a mesma população, tem um orçamento de um bi, mais de um bi. Então, assim, é um massacre a gente discutir e falar que o Estado deve 26 milhões só para a saúde de Ribeirão das Neves. Isso, gente, é a mesma coisa você pegar uma família humilde e tomar o que ela tem. É o Estado que está fazendo com o Ribeirão das Neves. Não tem gestor que dê conta na hora que vai fechar, a conta não bate. E, se continuar dessa forma, deputado, nós vamos ter que fechar a porta porque não tem jeito, não tem como mais continuar a forma, o subfinanciamento que hoje está acontecendo na saúde. Eu tenho que contextualizar para todos vocês, senhores deputados, amigos gestores, a população, como que nós encontramos o serviço de urgência e emergência há um ano e quatro meses atrás, no início da nossa gestão. Nós, hoje, em Ribeirão das Neves, possuímos duas UPAs. Dessas duas UPAs, uma estava praticamente fechada, não tinha médico, inclusive, foi tema de uma CPI na Câmara dos Vereadores, devido ao ICISMEP, que lá estava fazendo gestão de todas as UPAs, inclusive a porta de entrada do hospital. Encontramos praticamente fechada a UPA do Centro, fazendo mil atendimentos por mês. O novo governo, a nova gestão, através do prefeito de Unir Martins, passou hoje para sete, oito mil atendimentos por mês. E não recebemos um centavo, porque já tem quase um ano que nós estamos tentando habilitar essa UPA do Centro, deputado Irã, e nós não conseguimos. A resistência do Estado é incrível quando fala de Ribeirão das Neves. Não estou fazendo aqui, não estou levantando bandeira partidária, estou falando de um serviço essencial para a vida, que é a saúde. Então, já tem quase um ano e meio que nós estamos tentando habilitação dessa UPA e nós não recebemos um centavo. E hoje, ela tem um custo para o município de recurso próprio de quase 500 mil reais por mês. Vamos falar da UPA de Justinópolis. A UPA, hoje nós temos quase 12 mil atendimentos por mês. Hoje, o custo da UPA chega a mais de 1 milhão e 600 mil reais por mês. O que o Estado faz? Qual que é o repasso do Estado hoje? Deveria ser mais ou menos 200 mil reais por mês. Foi 500. Já foi 500. Bem lembrado, senhor deputado. Já foi quase 500. Hoje não. Hoje já está quase 200 e já tem quase dois anos que não é repassado um centavo para a UPA de Justinópolis. Entendeu? Hoje é repassado 500 mil reais do governo federal e a gente tem que bancar com recurso próprio de uma prefeitura com escassez de recurso quase 1 milhão e 100 mil reais por mês. Isso é o que? São prioridades da gestão. Porque se a gente não fazer isso, vai morrer paciente. Então, isso é indignação minha aqui, deputado Irã. Mais uma vez, agradecendo pela sua oportunidade para a gente externar isso e a população também ficar sabendo. Só para você ter uma noção, Antônio e Jorge, hoje nós recebemos pela portaria, pela portaria a respeito da nossa UPA, que é a Porte 3. Hoje, conforme a portaria que fala sobre a UPA Porte 3, nós deveríamos ter 19 leitos e 9 profissionais médicos por dia. Hoje, não. Hoje nós temos 40 leitos na UPA Justinópolis, ou seja, o município banca, além, e temos 15 profissionais médicos atendendo, sendo que a portaria falava que a gente tinha que ter 9. Então, isso para você ver como é que o município sangra, como é que o município tem que se virar, porque nós estamos falando de um serviço que é essencial para a vida, Antônio e Jorge. Então, assim, fica a nossa indignação, eu gostaria de estar aqui falando de como a gente ia promover a saúde, para quê? Para evitar que o paciente chegue lá com a doença crônica, precisando de hemodiálise, precisando de uma UTI devido a um AVC. E, por mais, além disso, o que me preocupou muito, até foi discussão nossa junto com o grupo do Cosemes, é a redução, a nova pactuação que o Estado quer fazer com as AIHs, deputado Antônio Jorge. Só para Ribeirão das Neves para o ano que vem, eles querem ter uma redução de 1.516 AIHs. Como é que Ribeirão das Neves vai tratar a paciente, o vereador Ramon, que está lá precisando fazer uma esterectomia? Como é que vamos tratar pacientes aí aguardando por tempos e tempos um exame de alta complexidade? Como que nós, prefeitura, gestão municipal, vai dar conta disso? E eu creio que seja a realidade de todos os colegas gestores aqui dos municípios vizinhos. Como que nós podemos fazer isso? Aí eu falo, doutor Wilson, que nós precisamos potencializar a nossa região. Ou o Estado faz uma nova repactuação, uma nova divisão, principalmente da parte de urgência, ou todos os municípios vão fechar. A saúde vai fechar. Então, temos hoje consórcios de saúde que seria o ideal para quê? Para tentar evitar o enchimento lá, a superlotação de Belo Horizonte, potencializar a nossa região para, em vez do paciente vir para Belo Horizonte fazer uma cirurgia, fazer mais próximo, ver qual município que tem o maior potencial em hospital, que seja a porta de entrada, saúde mental, para a gente tentar apaziguar um pouco o enchimento de pacientes junto à prefeitura de Belo Horizonte. Gostaria de externar também quando o deputado Antônio Jorge falou que deve investir 20%. Não, senhor deputado. Hoje nós estamos investindo cerca de 33% do orçamento da saúde no município de Ribeirão das Neves. Então, não tem, gente, não tem dinheiro que o município aguente financiar a saúde. Se nós não tivermos o apoio de vocês, deputados, junto ao governo do Estado, que mande para a gente o que é de direito, a gente não está pedindo nada mais, nós queremos o que é de direito, nós vamos entrar em colapso, a saúde vai entrar em colapso. Então, gostaria de externar aqui mais uma vez o meu agradecimento e dizer, gente, que dia e noite estamos lutando para uma saúde melhor. Saúde se faz sim com gestão, mas sem financiamento não tem como. Então, muito obrigado. Ficam minhas palavras. José Jacinto, gostaria de parabenizar a V. Exª e também dizer que vocês têm feito o dever de casa, porque, das 75 UPAs habilitadas em Minas Gerais, 52 delas ficaram prontas e não iniciaram o seu funcionamento. Então, a de vocês é uma dessas poucas que terminou e está hoje funcionando adequadamente, a gente sabe aí das dificuldades que tem, mas eu gostaria de parabenizar você como secretário de saúde lá por ter lutado para que essa UPA funcionasse. Eu sei que ainda que necessite de novos investimentos, porque a gente sabe que uma UPA dessa funcionando hoje é cerca de 2 milhões de reais por mês, o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade de 25% sobre esses 2 milhões, que seria aí 500 mil por mês, e a Secretaria Estadual de Saúde com 25% do que o Ministério da Saúde daria. Então, seria cerca de 125 mil reais por mês. Então, uma UPA para funcionar hoje é no mínimo com 900 mil reais do município para ela estar funcionando. E nós temos lá em Muriaé uma UPA também que foi construída, já tem mais de 5 anos construída, e até hoje não atendeu um paciente. E está lá hoje virando um elefante branco e servindo de moradia de animais. Então, tudo isso é reflexo daquilo que na saúde deveria ser bem feito. Hoje, para você estruturar, criar uma nova instituição de saúde, abrir um novo hospital, propor uma UPA em uma cidade ou em qualquer unidade de saúde, primeiro você tem que fazer. Existe uma demanda reprimida para esta instituição funcionar? Qual o custeio de uma instituição dessa? E quem vai ser o responsável por esse financiamento? Para você não criar uma estrutura concorrente ou, às vezes, inadequada para a demanda que, às vezes, poderia ser oferecida, nós temos inúmeras UPA aí hoje que ela não tem uma demanda para poder atender. Então, para que é que construiu? Foi realmente um desperdício de dinheiro. Então, isto, eles só foram fazer esse diagnóstico depois da UPA construída. Então, eu acho que em alguns municípios houve realmente esse erro. então, eu acho que na saúde os recursos já são poucos, mas não podemos é admitir desperdício, porque quando você desperdiça um dinheiro com uma construção, você está deixando de atender o paciente que está doente. Eu sempre digo emendas minhas, deputado, quando eu mando para a saúde, eu já cobro daquela instituição, daquele município, quantos pacientes serão atendidos, quais é a fila de espera para cirurgias eletivas, qual é a sua demanda que tem, porque não pode gastar dinheiro hoje e não atender o paciente, não está tratando dos pacientes, porque eu vejo aqui muita cobrança, não só de gestores, da população de uma forma geral, de investimento em saúde, mas com obras. Nós temos que cobrar investimento para os pacientes que estão hoje sendo negado o atendimento a eles. E como o Fabiano disse aqui, como é que nós podemos admitir um paciente que tem uma doença renal talvez reversível, ela ficar ali sem um atendimento adequado, sem um acompanhamento, e esse paciente chegar a fazer hemodiálise, o custo é muito maior, a qualidade de vida do paciente praticamente piora muito. Então, nós temos que evitar isso na saúde, evitar que pacientes possam ser tratados com menos recursos e com muito mais resolutividade. e hoje nós estamos vendo aí o Estado deixar acabar um dos principais programas que foi criado no passado, que é o Centro Estaduais de Atenção Especializada, que antes se chamava Viva a Vida, são unidades especializadas com diversos profissionais que acompanham o paciente que tem uma doença, uma diabetes média, evitando que essa diabetes se agrava, controla uma diabetes, controla uma hipertensão arterial, evitando que o paciente tenha um AVC hemorrágico e fica depois sequelado. Então, acompanham diversas patologias, mantendo ali aquela, levando aquela doença para o lado da cura, da reversibilidade, impedindo que essa doença se torne irreversível. Então, eu acho que é um centro altamente, hoje, resolutivo dentro do Estado e que, por falta de repasse, eu já vi diversos deles serem fechados. Então, eu acho que esse é o planejamento na saúde que não pode falhar. A respeito, até quando você fala que nós construímos aí, o Estado constrói cinquenta e poucas roupas e a maioria, parte dela não está funcionando, a gente fica vendo que a gestão, ela tem muito mais interesse, às vezes, de vender uma imagem. Eu estou dentro do processo tem pouco tempo, mas a gente fica tão indignado com a situação, porque nós temos que entender, eu até vejo isso na gestão do Juninho, a gente troca muita ideia lá, a gente tem que entender que a cidade, a prefeitura, ela é maior do que nós. nós passamos pelo processo, vamos estar aqui um tempo e vamos sair, mas o Estado, ele é maior do que nós, a cidade, ela é maior do que nós. Então, infelizmente, um governo entra, como o senhor colocou, e faz um projeto exemplar e a coisa começa a funcionar, aí não sei por que carga d'água, entra um outro gestor, ao invés de valorizar de fato o que está acontecendo, vai lá, às vezes, desmancha tudo e começa tudo de novo, parece que a cidade é dele, é isso que nós, como representante do povo e como político, temos que entender que a cidade não é nossa, a cidade é do povo, a cidade é da comunidade. Então, essa colocação que o senhor faz aí, e depois explicando a respeito da questão que a gente está falando das UPAs, e falando a respeito até, por exemplo, esse dinheiro, por exemplo, nós temos os PSF lá na ponta, que a gente está lá no bairro, lá na ponta, às vezes a gente está lá, você vê que dificuldade nós temos, até estrutura mínima da mínima, e às vezes a saúde preventiva ali na ponta evitava um caos lá na frente, então a gente se gasta muito dinheiro e gasta mal. E vou só concluir aqui com uma fala do meu avô, na antiga, às vezes é assim, meu filho, eu ia na cidade, eu via tanta ponte sem água, que eram os viadutos que estavam construindo aí, e lá na roça tem tanto coca sem ponte, então muitas vezes, às vezes até o matuto lá na roça, às vezes é muito mais gestor do que as pessoas que foram formadas, graduadas, estão na ponta, então nós temos que respeitar mesmo esse matuto lá da roça, nós temos que respeitar mesmo essa comunidade, como o senhor colocou, constrói-se tantas upas, mas não funciona. Isso aí, vamos lá com a palavra Fabrício Henrique do Santo Simões, secretário municipal de saúde, Pedro Leopoldo. Bom dia, presidente, bom dia, deputado Antônio Jorge, agradecimento especial ao deputado Irã Barbosa pelo convite, pelo espaço, bom dia aos vereadores, bom dia, população Ribeirão das Neves, população presente, bom dia, meus colegas gestores, queria colocar também que eu estou como presidente do COSEMES Regional Belo Horizonte, então represento também os 39 municípios da nossa região metropolitana. Queria começar dizendo, e repetindo mais uma vez, o artigo 19.5 da nossa Constituição, saúde é um direito de todos, dever do Estado. E eu gosto sempre de repetir esse artigo, porque cada vez que a gente lê ele, a gente tem uma interpretação um pouco diferente. E, quando a gente fala do Estado, a gente fala do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então, é responsabilidade dos três poderes efetivar o direito social, não só do Executivo. E, quando o Legislativo propõe uma discussão como essa, é exatamente isso que nós estamos fazendo, aprimorando e contribuindo para a efetivação do direito social à saúde. Então, queria dizer que a gente conta muito, precisa muito do apoio dos vereadores nos municípios, a gente conta muito com o apoio dos deputados aqui na Assembleia, principalmente porque eu vou iniciar a minha fala falando de alguns aspectos legais e que eu acho que contribuem muito para a nossa dificuldade na efetivação do direito social, o direito social à saúde. A primeira discussão, o Sistema Único de Saúde, ele é tripartite. E, quando a gente fala do SUS ser tripartite, até que ponto, realmente, ele tem sido financiado pelos três entes federativos. Só para uma reflexão breve, há pouco tempo, nós discutimos, no Ministério da Saúde, na União, uma emenda constitucional, número 95, que trata sobre o teto de gastos na saúde. Se o Sistema Único de Saúde é tripartite, por que a União tem teto, os municípios e o Estado têm mínimo? O que eu estou querendo dizer? Se o sistema é tripartite, por que todos os três entes não são tratados da mesma forma? É a primeira pergunta. Bom, em cima dessa emenda constitucional 95, que a União aprovou há um ano, dois anos atrás, é importante colocar que, com o teto de gastos na saúde, que são recursos transferidos aos estados e aos municípios, nós já tivemos a primeira queda no ano de 2017. Existia uma previsão, gastos, há anos atrás, que era em torno de 120 bilhões, que o Ministério investia na saúde, hoje nós já estamos investindo 109, 107 bilhões. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação, que desses 107 bilhões de reais que eram transferidos aos municípios e aos estados, em torno de 10 bi estão como restos a pagar, ou seja, não são gastos efetivados em saúde. Estão guardados e podem ser efetivados ao longo do tempo. Em cima dessa discussão de restos a pagar, eu quero entrar no Estado, no problema do Estado. Nós temos uma legislação que a lei... ...e aplicação de recursos de saúde por parte do Estado. O Estado tem que aplicar 12% do seu recurso em saúde. E, pasmem, nós tivemos, no ano de 2017, em torno de 5% efetivamente aplicados em saúde. dos 12%, nós tivemos 5%. O restante, como restos a pagar. Os municípios que têm que aplicar os 15%, e aí o Júnior, o Fabiano não me deixam mentir, o Wilton também vai falar aqui por Belo Horizonte, estão aplicando 30%. Ou seja, município nenhum hoje tem dificuldade de cumprir a lei complementar 141. e não precisa também colocar como restos a pagar. Então, o que eu queria começar, pedindo o apoio de vocês, me parece que o Antônio Jorge tem feito esse movimento, é do ponto de vista do aspecto legal dessa legislação. A gente não pode aceitar 7% de orçamento como restos a pagar. A gente não pode aceitar. Não tem como efetivar direito à saúde sem financiamento adequado. Então, é a primeira discussão que eu queria fazer. Vamos discutir a legislação, porque, enquanto a gente não alterar o amparo legal, vereadores, a coisa não vai mudar. Enquanto não tiver um impacto jurídico de responsabilização, nós vamos continuar fazendo comissões, nós vamos continuar fazendo essa conversa, vamos continuar no muro de lamentações e nada vai se resolver. Então, precisamos tomar ações do ponto de vista legal, de amparo jurídico, principalmente aos gestores e, principalmente, aos cidadãos usuários, para que esse recurso efetivamente seja colocado na saúde. Já avançamos muito com as legislações, mas precisamos melhorar, principalmente, na aplicação da Lei 141. Bom, dito isso, é importante colocar também outras legislações que nos impactam de uma maneira gritante. A Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma outra legislação, não sei se todos aqui sabem, 54% do recurso que o município pode gastar com pessoal é o limite que nós gestores temos para investir dentro das prefeituras. Ou seja, eu tenho 100% de um recurso, 54% desse recurso pode ser aplicado com gasto impessoal. E aí eu pergunto, saúde se faz com o quê? Com pessoas. Se eu, o tempo inteiro, eu tenho essa limitação, o Júnior tem essa limitação, porque ele não pode valorizar o servidor dele, ele não pode contratar mais médico, ele não pode contratar mais enfermeiro, mais fisioterapeuta, mas porque o tempo inteiro nós estamos esbarrando a legislação de 54%. Inclusive, os municípios que estão extrapolando essa legislação estão tendo que mandar médicos embora, enfermeiros embora, profissionais de saúde embora. Então, o que eu estou querendo dizer é que o aspecto legal, o tempo inteiro, é um desafio na discussão e no trabalho do gestor. coloco aqui também a 8.666 de 93. Está tendo até uma discussão que é a lei de licitação. Como que isso engessa a gestão da saúde? Eu estava lendo uma reportagem da Folha agora de manhã, em média, 50% dos processos licitatórios dão desertos. Ou seja, são frustrados. O que eu quero dizer com isso? O gestor quer comprar lá o medicamento e aí ele faz o processo licitatório, tamanho é o engessamento, é a burocracia, e quando chega lá no final, o cara que vende remédio e ele não quer mais vender. É um outro problema, um outro aspecto legal que impacta principalmente no resultado lá na ponta. Mais uma situação. Nós temos em Minas Gerais 853 municípios. Em torno de 70% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Têm como responsabilidade promover a atenção primária à saúde. E aí nós vamos entrar em um outro aspecto. 70% desses municípios dependem de outros municípios maiores para poder transferir os seus pacientes. É isso que eu estou querendo dizer. 70% dos municípios do Estado de Minas Gerais dependem de outros municípios para ter acesso à média e à alta complexidade. Ou seja, esses municípios têm que se articular, vão ter que achar alguma outra alternativa para poder se articular, para poder dar acesso à sua população. Quais alternativas têm sido encontradas? Alternativas como consórcio, uma rede mais ampliada, que são situações que eu percebo que o Estado também deixou um pouco de lado e isso preocupou bastante. Até a gente disse aqui, Antônio Jorge, em uma outra comissão que existem consórcios ruins e consórcios bons. Mas nós podemos pegar o lado positivo da história e amplificar. Nós podemos pegar os exemplos positivos e amplificar. E o consórcio é, sim, uma saída extremamente importante para os municípios. Extremamente importante. Principalmente para esses 70% que têm menos de 20 mil habitantes e o gestor não tem condição de pagar um médico, um neurologista. E aí ele consegue se articular com outros municípios, ele ganha em escala e ele consegue trazer para a sua cidade o acesso para a sua população. Por fim, eu queria colocar essa dificuldade de financiamento, subfinanciamento. É claro que temos problemas de gestão e isso é discutido diariamente. Nós precisamos melhorar a gestão. Mas eu falo que a gestão em saúde tem um problema também que acontece muito. Já melhorou, mas acontece. O doutor Tadarir, que é um advogado muito conhecido, ele diz o seguinte. Ontem até a gente estava em uma reunião da Grambel discutindo saúde, vereador. E ele diz o seguinte. É isso. Nós estivemos ontem discutindo. Não se faz política na saúde. Não se faz política na saúde. Deve-se fazer política de saúde. Ou seja, não se pode colocar pessoas com fraco desconhecimento, com pessoas amadoras. Saúde não é um lugar para amador. Definitivamente. Saúde é lugar para técnicos com conhecimento, com capacidade. E isso, em Minas Gerais, há um tempo atrás, a gente passou uma situação que eu acho que já vem melhorando. Acho que os prefeitos entenderam essa situação, entenderam a importância de ter técnicos e gestores para poder gerenciar o sistema de saúde. Ou seja, não se faz política com saúde. Se faz política de saúde. hoje, nós estamos tratando de vida humana. Falando do problema de Ribeirão das Neves, é um problema geral. E ótimo que Ribeirão das Neves puxou essa discussão. Parabéns aos vereadores de Ribeirão das Neves. Eu estava até três horas da manhã, três horas da manhã, começando com a minha equipe lá no hospital em Pedro Leopoldo, que eu estou com uma criança de dois meses com quadro de bronquiolite. Já estou há dois dias sentando, transferir, achar um CTI para ela e não consigo. Dois meses. A cidade para. O telefone do secretário só aqui já deve ter tocado 20 vezes. Então, é um problema grave. O Antônio Jorge colocou muito bem a questão da PPI, a discussão do físico e do financeiro. Hoje, eu recebo 400 partos de IH de PPI que eu consigo, com o recurso, fazer metade ou menos da metade. Porque um hospital não faz um parto para mim com o recurso que eu recebo da PPI. Definitivamente, ele não faz. A Santa Casa, em que em Belo Horizonte, ela não faz nada se Belo Horizonte não dobrar a tabela dela. Então, nós estamos, sim, falando de subfinanciamento de saúde. Tem que reforçar isso. Isso é grave. O sistema está passando por um momento muito complexo, muito completo do ponto de vista legal, jurídico. Nós estamos discutindo, em Brasília, uma nova PNAB, que eu estou muito preocupado, que é política de atenção básica, não sei para onde nós vamos. Discussão do teto de financiamento FAEC-MAC, que também está sendo alterado. Essas letrinhas, gente, tudo o que eu estou falando para vocês aqui, impacta na hora que você vai lá no médico ter o seu atendimento. Toda essa sopa de letrinha de número que eu estou dizendo aqui vai impactar na hora que o cidadão vai procurar o seu atendimento. E nós sofremos, agora há pouco tempo, um impacto com glaucoma, paciente que faz tratamento de glaucoma. Nós recebemos de Belo Horizonte um retorno. E aí eu vou aqui, até brinquei com o Hilton, falei, Hilton, nós estamos, município, conversa com o município. A gente está aqui para brigar com o Belo Horizonte, muito pelo contrário. Até porque, como presidente do COSENS, eu represento o Belo Horizonte também. E nós precisamos ouvir a situação de Belo Horizonte, que hoje adianto, colocou 22% em saúde. Nós temos que correr atrás dos outros entes que não estão fazendo a parte dele. Obrigado pelo espaço e pela atenção. Presidente, só complementando um pouco o que o Fabrício passou, está passando com essa criança lá na UPA, lá na urgência dele, acabamos de receber aqui dois mandados judiciais para transferência dos pacientes lá da UPA. Inclusive, na decisão da juíza, fala que, se não tiver leito disponível, para o município comprar o leito. Só que, há uma dupla interpretação aí, porque o Ministério Público fala que o município não tem competência para comprar leito no serviço privado. Isso é competência de quem? Do Estado. Do coordenador da central de leitos, que é onde? É do Estado. Então, assim, só para deixar a revolta aqui, dois mandados judiciais que vêm para onde? Quem é o responsável? É o gestor. É o gestor. E nós estamos aí, amarrados. Amarrados agora, nós ficamos com o meu diretor que dá a UPA, de Uchinópolis, doutor Lúcio, ele até trouxe para mim aqui agora, e dizer para vocês que isso, gente, é todo dia. Hoje, os gestores, eles estão amarrados. É o subfinançamento, é a rede de urgência que está errada hoje, no momento. Você pega lá para o lado do vetor norte, você não tem SAMU? Você tem SAMU lá, Fabrício? Não. Não tem SAMU. Paciente, acontece um acidente, tem que ser o quê? Ou ambulância de diversas maneiras, ou o próprio carro para levar para uma UPA. Então, sim, temos que discutir isso, e não só discutir, doutor Wilson, e deputado Irã, é agir. Nós temos que agir, porque hoje, se continuar desse jeito, a saúde vai entrar em colapso. Sr. Presidente, só para concluir a fala do Júnior, Sr. Presidente, virar do Ramon aqui. Júnior, inclusive, dessa, desse, desse aliminar que teve, eu fui o provocador dela, de ação do Ministério Público, procuradora Cláudia. Então, o que eu quero dizer, Júnior, que você falou as coisas, tem que falar aqui, bem claro, é dever do Estado transferir o povo, é dever do Estado. se não tem leito, compra leito. Compra. O cidadão já paga a vida toda, para ter uma, 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 uma vida melhor quando aposenta, compra leito. Isso já está sendo questionado, em âmbito jurídico, muito alto. Se o Estado, não tem hospital, ah, não tem o SUS, não tem hospital, vai no Life Center lá, e contrata um leito. Porque muitas vezes, Júnior, que o pessoal que está na UPA lá, não é um parente, um governador, não é o irmão, do governador, não é a esposa do Temer, que o, o cachorro em dela, que é o Naragô lá, quando afogou, não. Não é. Então isso, Júnior, que você falou aqui, é pura verdade. Jogar pedra na UPA, jogar pedra no secretário de saúde, é muito fácil. Mas o Estado, não faz a obrigação dele, a central de leito, fui o teu povo, que é de neves. Eu estou arreafirmando isso, e tenho prova, e vou até o fim. O Fabrício é um grande conhecedor da gestão de saúde, e ele diz claramente aí, e a gente vê aqui, que a palavra que sintetiza tudo isso aqui na saúde é a desorganização. Nós estamos com um sistema de saúde, além do subfinanciamento, uma completa desorganização. E o subfinanciamento é claro, quando você faz o somatório do que é gasto com a saúde complementar, e mais a saúde pública, 73% da população sobrevive com 46% dos gastos. Os outros 56% do gasto total da saúde é para financiar 17% da população. Então, você vê, como é que 17% sem desperdício, gastando adequadamente, 17% da população toda utiliza 56% do orçamento da saúde. E 73% da população fica com 46%. Então, é um subfinanciamento evidente, claro. Quase que, assim, você comprar algo por 10% e vender por 5%. Como que isso vai sobreviver a longo prazo? Então, nós estamos à frente a um subfinanciamento e, além do mais, diante de uma desorganização ampla da saúde com os desperdícios. E o que me faz ainda uma preocupação imensa que eu tenho é a politização da saúde. É igual o seu advogado disse. Saúde não pode ser feita através de politicagem. Nós temos que fazer política de saúde, mas hoje o que se vê muito é fazer política com a saúde. A gente ainda vê muitos pacientes, muitos familiares pedindo favores políticos para ter um acesso à saúde. Isso eu já acho uma situação deprimente. Alguém ligar para um médico, para um vereador, para um deputado, para um prefeito, para um secretário de saúde e ter que dizer ainda assim que é uma situação que chateia demais. Os vereadores devem conviver com isso. Olha, eu estou aqui com uma situação de uma família grande, uma família fluente politicamente aqui, só que ela está com uma condição de saúde para ser resolvida. Você me ajuda a resolver. Agora você vê trocar a doença das pessoas por voto. Eu acho isso uma humilhação imensa para as pessoas ter que passar por um papel como esse. Quando alguém me liga em uma situação dessa, eu viro e falo, não preciso saber do tamanho da família, nem se é politicamente influente. É direito dela. Assim como de um andarilho que estivesse ali, tem o mesmo direito à saúde. É isso que a gente tem que ver. Eu acho que as pessoas que já estão fragilizadas por aquela doença, elas têm que ter um acesso à saúde com mais dignidade, e não através desses favores que acontecem diariamente na saúde. Então, isso, eu espero que futuramente a gente caminhe para um horizonte bem mais otimista. Fabrício, qual a palavra? Só um adendo, deputado. Você colocou muito bem a questão dos planos, dessa proporcionalidade, só para as pessoas entenderem o que nós estamos vivendo atualmente no sistema de saúde no Brasil. 80% das pessoas que têm plano têm o seu plano de saúde porque têm um emprego. Vou repetir. 80% das pessoas que têm um plano de saúde só têm o seu plano porque têm um emprego. Os planos não fazem mais planos individuais. E sabe por que eles não fazem? Porque, primeiro, é muito mais rentável, do ponto de vista econômico, para um plano, ter uma população ativa, economicamente ativa, 20, 30, 40 anos no máximo, porque é uma população que usa muito pouco. Usa pouquíssimo sistema de saúde. Às vezes, não tem nem tempo para ir no hospital. O plano é muito mais rentável. Outra situação. Não passa pela regulação de preço da INS. Ontem eu estava assistindo à noite uma reportagem explicitando isso muito bem. Então, a regulação de preço é feita do plano com a empresa. Não tem um controle e regulação da INS nesse sentido. Não passa por isso. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos discutir e fortalecer, gente, o Sistema Único de Saúde nesse país. Mas fortalecer com todas as letras. Porque seguir o caminho do setor privado, nesse momento, com a discussão de planos populares, clínicas populares... Deputado, com todo respeito, eu acho que isso é fragmentar e destruir um sistema público de saúde. 75% da população brasileira depende exclusivamente do nosso Sistema Único de Saúde. 100% da população brasileira, de alguma forma ou de outra, usa o SUS. Vacina. O plano não oferece vacina. Hemodiálise. Tratamentos oncológicos. 98% realizado pelo SUS. Vigilância, isso que eu queria enxergar. A água que a gente bebe aqui, a carne que a gente compra no supermercado. Quem faz é o SUS. Não é o plano. E aí você traz uma informação importante de um financiamento de duas, três vezes maior para o plano, que tem um escopo, um portfólio de serviço muito menor. Para só ratificar o que nós estamos falando em termos de subfinanciamento na saúde. Ok, Fabrício. Passo a palavra agora ao Wilton Brant, assessor do secretário municipal de saúde, Belo Horizonte. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, vereadores, a população presente aí e aos colegas do SUS municipal. Primeiro, justificar que ontem, no final da tarde, o doutor Jackson me chama, eu sou assessor dele, eu sou médico do SUS desde 1977, quando alguns colegas aqui do SUS municipal eram no Gil Nascido. E eu estava há três anos aposentado e o doutor Jackson me convocou para estar com ele, eu estou na assessoria, ele me chamou para primeiro pedir desculpa que o prefeito convocou para... Ele falou, olha, eu tenho amanhã uma reunião, você vai para mim me representando. Mas aí eu falei, bom, então, fizemos uma reunião com o pessoal exatamente da regulação, para que eu pudesse trazer uma informação concreta, para que não viesse aqui apenas representar a secretaria municipal, mas fizemos uma reunião com a doutora Socorro, com o pessoal da regulação. Então, eu trago algumas informações concretas como secretário e como pessoal. Primeiro, é que, na questão específica, eu acho que primeiro que foi muito bom depois desses anos todos sobre o público, porque eu acho que todos os levantamentos feitos, não digo nem do nosso secretário, que conhece a fundo, eu sou médico também do Estado, e aposentado também, e os colegas também, eu acho que, vamos dizer assim, os vereadores também, o que está acontecendo já ficou claro aqui, para nós todos. E, por coincidência, é exatamente a minha opinião, modesta opinião, só de ficar esses anos todos. Eu acho que está levantado o problema. A questão prática é como é que nós vamos resolver essa questão. Então, ontem eu reuni e quis saber como é que é a questão de Ribeirão das Neves, quando o vereador coloca assim, é um preconceito. Me dava um pouco de medo. Como é que é? E o que se verifica? Primeiro, as informações são, primeiro que as UPAs, secretário, o nosso pessoal, melhoraram muito, quer dizer, o funcionamento melhorou muito, isso refletiu em Belo Horizonte, o Belo Horizonte já verifica isso, que o funcionamento, isso que é colocado aqui, refletiu na central de leite, verificando que, realmente, as UPAs de Ribeirão das Neves estão funcionando melhor, muito melhor, e já conseguiram ver isso. E, para não ficar só nisso, para dizer, por exemplo, nós tivemos um problema também muito sério em Santa Luzia, que também já refletiu a melhoria do atendimento na saúde em Santa Luzia, quer dizer, apenas para dizer que nós reconhecemos esse aspecto. E, primeiro, eu quis saber, a doutora Socorro, que é a chefe do serviço, a prioridade, primeiro tem a questão da macro, aí passa pela macro, então vai para a nossa central, na central de leite do nosso, existe uma prioridade absoluta, para a Ribeirão das Neves. Ah, ele trouxe isso aqui para poder puxar o saco, não é. E por que isso? Pela questão epidemiológica. Uma população acima de 330 mil habitantes, eu conheço o Hospital São Judas há 10 anos, eu fiz a inspeção lá, quer dizer, eu conheço, tem algumas dificuldades operacionais, então, exatamente com as UPAs funcionando bem, o pessoal da central tem prioridade para isso. Agora, o que acontece é o final da história, que na hora que chega no definir o leito, entra em uma questão do médico, definidor, e aí é um processo que é absolutamente técnico, que não há nem como o secretário entrar nisso, ou seja, chegam três AVCs, e aí eu perguntei, quer dizer, a gente já sabe disso, mas a pergunta é refis, como é que é feito? porque é muito complicado isso também, chega para o médico regulador, e ele fica no computador sem ver a pessoa lá. Não é isso? Então, a informação aqui, o que a gente verifica, os secretários também estão cansados de saber disso, é que quem informa melhor consegue mais vaga. Então, primeiro, não há discriminação, isso o secretário me garantiu, ontem, em uma reunião de uma hora que nós fizemos, pelo contrário, há uma priorização, por quê? Por causa da população, e por causa de neve, então, há uma priorização, porque é preciso ter um apoio, tendo a questão do nível de atendimento do hospital, São Judas, da capacidade de resolução, estão chegando da UPA de lá. O que acontece é que esse médico regulador, ele define no computador pelas informações que o colega que está lá na UPA coloca, então, se tem 3 AVC, ele vai verificar, qual é o caso mais grave, que só tem 1. A gente verificou, com o funcionamento do Hospital do Barreiro, que houve uma melhoria em muitas áreas, por exemplo, em Belo Horizonte, por exemplo, eu não tenho mais problema com cirurgia eletiva, praticamente, eu não tenho fila em cirurgia geral, não tem fila, isso porque o Hospital do Barreiro começou a fazer, mas outras áreas são muito complicadas, a questão do CTI, a gente sabe o recurso finito. Então, o que eu digo para vocês é que, primeiro, eu acho que a solução disso passa pelo COSEM, pela discussão nossa, interna, e aí o doutor Jacques colocou, inclusive, com o Neves e com os outros, se a gente quiser discutir com a regulação, diretamente, uma reunião com a regulação, sem nenhuma participação, diretamente com os técnicos, com o secretário, com a assessoria, para a gente verificar na regulação o que é que está furando, porque eu também já trabalhei em outros lugares e sei que é difícil, às vezes o médico coloca lá as informações, o médico tem 15 pacientes para atender e ele tem que, ele pede normalmente para auxiliar, colocar, na evolução que tem que ser feita, ele coloca, e nem sempre essa evolução que está no computador corresponde à gravidade daquele paciente, parece que está muito mais grave, mas às vezes falta, e aí o regulador entra também em uma questão técnica, ele fala assim, mas falta um exame assim, assim, assado, sem esse exame eu não posso conseguir. Wilton, se me permite, não sou eu aqui, desculpe interromper, mas é para reforçar o seu argumento, e ainda tem o aspecto dos mandatos judiciais, porque quando o regulador entrar na tela, ele ainda tem lá ameaça de prisão, porque tem 4, 5 mandatos judiciais do mesmo tempo, do mesmo tipo de agravo na frente, é uma escolha de Sofia, o tempo inteiro. Ontem nós tivemos um caso, eu posso citar, porque é de Lagoa Santa, onde eu já trabalhei também, em que uma questão de uma prótese de ombro, que o juiz deu a solução e mandou fazer. Aí, aquela história que o secretário colocou, um colega do Mater Dei fez uma avaliação de 50 mil reais para fazer a cirurgia, ou seja, Santa Luzia, Lagoa Santa, ia comprar a prótese e ele que 50. E aí, o juiz, você vê aqui, já pensando, ele falou, mas isso não pode ser feito no SUS, sabe o que o juiz fez? Chamou os dois médicos, o do SUS, do Hospital Santa Rita, e chamou o médico do Mater Dei, entendeu? Chamou lá e falou assim, eu quero saber o seguinte, a prótese, Lagoa Santa vai comprar. E perguntou para os dois médicos, a cirurgia tem diferença, um era 50 mil, o outro era nossa IH. tem diferença? Não. O próprio médico ia fazer particular, falou, não tem, o colega tem a mesma condição de fazer, o juiz definiu, então vai ser feito no SUS. O que aconteceu? Santa Luzia, Lagoa Santa, comprou a prótese, mandou a IH para nós, nosso secretário autorizou na hora a IH e o paciente foi encaminhado para fazer. Mas é que é um caso, e esse processo é diário. Não preciso dizer, todos sabem aqui, que a judicialização já, mais ou menos, 45% do nosso recurso de medicamento de Belo Horizonte já é, vai para a questão da judicialização. Eu acho que é outro processo, também já foi discutido. E a questão, por exemplo, tem todo mundo que é um centro de saúde. Ah, eu quero um centro de saúde aqui e tal. Nós não tínhamos em Belo Horizonte, até semana passada, uma noção de quanto custava um centro de saúde para nós. Nós temos 152 centros de saúde. Agora nós temos. É esse oficial, eu trago para vocês, mas ele custa mais de 800 mil, 10 milhões cada centro de saúde para nós. Cada unidade básica para nós custa 10 milhões por mês. Ou seja, toda vez que eu pensar em aumentar um centro de saúde em Belo Horizonte dos 152, eu tenho que ter mais os 10 milhões de custeio para essa unidade. Porque antigamente era, eu vou botar a unidade aqui e vou fazer ali. E aí chega no teto do custeio. Então, é apenas para colocar isso, o Dr. Jackson se dispôs a fazer uma questão, uma reunião técnica com os municípios e com a nossa regulação para verificar aonde, o que está furando, mas não há, vereador, eu não sabia que o senhor ia levantar isso, mas eu fico feliz de poder trazer essa informação. Não há discriminação na Prefeitura de Belo Horizonte, pelo contrário, tendo a população de Neves, o quadro epidemiológico, entendeu? Há uma priorização, essa palavra não foi minha, não, a doutora Socorro falou, sabe, existe uma priorização, porque nós sabemos da dificuldade e também somos testemunhas do que melhorou demais a questão do atendimento da UPA lá, porque a UPA, infelizmente, todos nós também sabemos que a UPA virou esse processo em que hoje ficam lá leitos os pacientes na UPA e tal. Então, eu trago essa informação e essa proposta clara, objetiva, de a gente fazer uma reunião, até que verificar onde estão esses furos para melhorar, solucionar, acho que já foi levantada a questão, mas uma reunião específica, está furando, onde está furando, e a gente manter um contato, inclusive, para que toda vez que o processo esteja... Eu gostaria apenas de lembrar uma coisa, porque o vereador sofre na casa dele, só para contar uma historinha, que a gente que fica velho tem uma historinha interessante. Eu fiquei três anos aposentado, e lá onde eu moro no bairro Ouro Preto, todo mundo sabia que era da prefeitura, lá em 79 eu fui secretário, todo mundo sabia que era, todo mundo corria lá para me fazer. Só eu fiquei aposentado e falou, esse doutorito não tem mais coisa nenhuma, nem parada. Aí eu voltei com o doutor Jacques, tem um ano, aí a semana passada apareceu um lá, bateu na porta, disse o doutor, estou precisando de uma tomografia, uma ressonância aqui, então se tem jeito de só me adiantar que eu já estou esperando há três meses, aí o outro falou, olha, eu tenho um problema de trombose venosa profunda e eu precisava de uma médica especialista e tal, então assim, nesse era, eu estou querendo dizer que a população é muito mais inteligente que a gente, quer dizer, ela sabe os problemas que acontecem e ela vê e tal, e infelizmente também a gente cai na mesma coisa, eu chego lá, peço, mas tem uma fila de exames, por exemplo, simples, hoje simples, ultrassom, nós temos fila lá de três, quatro, cinco mil pessoas esperando ultrassom, que é um exame banal, banal, hoje em dia banal, de curso banal, então esses problemas estão levantados todo dia, os secretários colocaram bem, a gente tinha uma área muito fraca de planejamento na Secretaria Municipal de Saúde que foi remontada do zero, que hoje para levantar cursos de cada área, de cada, inclusive com a questão do Barreiro, do Hospital do Barreiro que foi um aumento, a gente põe mais de 20 milhões na Santa Casa também, para a gente que possa levantar, a gente tem um furo bastante importante que o prefeito tem coberto, só para ter ideia do HUB, o ano passado, com o Tesouro Municipal, o Tesouro Municipal fez uma cobertura de 36 milhões no final do ano para cobrir o HUB, o Hospital de Lombérias, que era o furo que ele estava passando. Então, o prefeito determinou o que a gente chama de contesouro municipal, mas esse continua, esse ano continua o furo, então, a gente tem que trabalhar e hoje a gente tem um furo orçamentário em torno, já previsto, em torno de, já existe um buraco de 130 milhões e eu não quero voltar a falar da questão dos recursos do Estado, que não são repassados, que já foi falado. Então, apenas para dizer que a gente, da Lezante não veio aqui como o colega falou, o presidente do Cozeno da Lezante, a gente não veio aqui passar coisa não, a gente quer uma discussão e provavelmente existem erros, que esses erros, pelo menos aquilo que a gente pode melhorar para evitar e diminuir esse sofrimento do gestor, das pessoas que vão lá e da população que é essa que é a mais importante para nós, todo mundo disse isso aqui, apenas para colocar isso. Só para falar um pouco. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu queria aproveitar muito a presença de quatro competentes gestores dos vereadores e pedir para a vossa excelência exibir, porque a comissão tem um projeto de lei, muitas vezes se queja, vai lá na audiência, é só um falatório, e essa comissão tem um projeto de lei que impacta o orçamento da saúde. Viu, Fabrício? Eu não sei se você falou de certo conhecimento, a gente precisa aprofundar isso. Eu tenho insistido com o Eduardo, presidente do Cozeno, Estadual, que o Cozenes tem que assumir o projeto 4241 com bandeira de luta, porque é a única forma, e não é focado nesse governo, é focado numa questão republicana para colocar mais dinheiro na saúde, que é acabar com a farsa dos restos a pagar. E a gente tem um vídeo explicativo que eu queria muito que os vereadores, a população assistida, saber se o presidente permite, são três minutos um vídeo, é um trabalho dessa comissão, trabalho objetivo e contributivo para impactar o orçamento. Pode passar, Rose? Viu, vereador? Só queria que você visse o vídeo, que é uma contribuição concreta, que nós queremos o apoio de vocês. Essa lei só vai ser aprovada se houver um input de fora para dentro, se a sociedade se mobilizar, senão ela não passa aqui na Constituição de Justiça, porque o governo não tem interesse. Ou os governos, para não partidarizar. A partir da promulgação da Constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado. entretanto, mesmo com essa garantia constitucional, os governos continuaram não aplicando os recursos necessários para que esse direito se tornasse realidade. Foi preciso propor uma alteração na Constituição para definir quanto caberia à União, aos Estados e aos municípios investir em saúde, com a definição dos valores mínimos de gastos. A proposta de emenda constitucional número 29 de 2000 propôs que aos municípios caberia aplicar o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos. Aos Estados, 12%. E à União, esse gasto não poderia ser inferior aos gastos em saúde do ano anterior, mais a variação do produto interno bruto. Somente após 15 anos, com um forte movimento liderado por Minas Gerais, o Saúde Mais 10, que visava destinar 10% da receita corrente bruta da União para a saúde, finalmente foi promulgada a emenda constitucional 86 de 2015, que alterou o investimento mínimo da União para 15% da receita corrente líquida, infelizmente, um valor inferior aos 10% da receita corrente bruta exigido pela sociedade. Para piorar, em 2016, foi apresentada e aprovada a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, inclusive os sociais e da saúde. Mas era também preciso que se definisse o que era gasto em saúde. Ao longo dos anos, os governos usavam o conceito de gastos em saúde como lhes era conveniente e lançavam contabilmente despesas que não tinham relação direta com assistência à saúde. Novamente, a sociedade teve que se mobilizar e a definição do que era gasto em saúde veio com a aprovação da Lei Complementar 141, de 2012, que mostrou de forma clara o que é gasto com saúde. Com a norma, Estados, Municípios e União passaram a efetivar os gastos com ações que de fato são gastos em saúde. Mas você acha que a luta acabou? Mais uma vez, a sociedade terá que se mobilizar. É que mesmo com a definição do mínimo a ser gasto e com o que pode ser gasto, os governos com base em lacunas legais estão deixando de aplicar o recurso financeiro constitucionalmente definido. Lamentavelmente, a Lei Complementar Federal 141 previu que para o cálculo de gasto com saúde, os governos poderiam somar os restos a pagar do orçamento com as despesas efetivamente executadas. Restos a pagar é tudo aquilo que os governos com base no orçamento empenham, mas não pagam no mesmo ano. Ou seja, os restos a pagar não deveriam ser computados como gasto real em saúde. E para gravar a situação, a lei não definiu o percentual máximo do orçamento que os governos podem considerar como restos a pagar para fins de comprovação do gasto mínimo com saúde. Em Minas Gerais, no exercício financeiro de 2011, ou seja, antes da definição do que é gasto com saúde pela Lei 141, foram inscritos como restos a pagar pouco mais de 400 milhões. E agora, em 2016, foram inscritos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, um aumento de mais de 640%. O valor acumulado de restos a pagar até 2016 é superior a 4,3 bilhões de reais, quase igualando ao orçamento anual que foi de 5,3 bilhões. Ou seja, o governo de Minas deve à sociedade praticamente um orçamento anual da saúde. Portanto, com esse artifício contábil, os governos vêm ano a ano gastando menos efetivamente em saúde. Cabe ao Parlamento mineiro legislar na saúde de forma complementar à União. Por isso, propusemos um projeto de lei encampado pela Comissão de Saúde e por todos os seus membros. Esse projeto de lei tem por objetivo limitar os restos a pagar a 15% do orçamento do exercício financeiro anual. Para a aprovação do projeto de lei 4241 de 2017, é vital a mobilização da sociedade novamente. A aprovação dessa norma representará um aporte adicional de aproximadamente 2 bilhões de reais no próximo ano na saúde. Conclamamos a todos para mais esse desafio. Essa não é uma luta contra esse ou aquele governo. Essa é uma luta em defesa do patrimônio público. O SUS é de todos os mineiros. Assine o manifesto público que está na internet e solicite apoio dos demais deputados. Seja mais um a fortalecer e a garantir o cumprimento do direito constitucional de acesso à saúde. Precisamos muito do apoio de vocês, do COSEMES, dos vereadores. Eu acho que, presidente Wilson, a gente tem que transformar esse projeto de lei em uma verdadeira cruzada. É uma contribuição efetiva que nós podemos dar. O acúmulo dos restos a pagar começou ainda na gestão anterior quando eu era secretário. Porque os secretários de saúde, pessoal, eles não têm a caneta do cheque, não. Fica com a fazenda. Em Minas Gerais, vige um regime de caixa único. Então, todos os recursos ficam em um caixa único. Então, o secretário, ele tem o orçamento, mas, infelizmente, a cota financeira é mandada pela fazenda, pelo planejamento, pelo governador. Então, ele fica à mercê da situação financeira quando a Constituição diz que, na realidade, tem que garantir aquele recurso para o gestor poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos muito dessa luta e essa bandeira tem que ser uma bandeira do COSEMES, que, aliás, é o órgão perene dos gestores, que é o nosso COSEMES Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço ao Antônio Jorge, ele que, com a sua experiência como secretário de Saúde, como médico também, e agora como deputado aqui na Assembleia, tem contribuído imensamente para os trabalhos aqui da Comissão de Saúde. E a gente vê aí que é fácil entender toda essa sequência, essa cronologia do subfinanciamento, das mandracarias que acontecem para realmente não fazer aquele gasto que é da saúde, não chegar ali aos hospitais, não chegar ali ao serviço prestado de saúde. Então, eu acredito que essa lei vai dar aí uma oxigenação, pelo menos, no subfinanciamento que nós estamos aí convivendo no Estado de Minas Gerais. senhor deputado. Não, eu só gostaria de agradecer aos convidados por todas as informações prestadas. E o debate parece que já foi feito ao longo da fala de cada um, mas agora a gente ainda, quem gostar ainda de fazer alguma consideração final... Deputado, primeiramente, agradecer aos senhores deputados por essa oportunidade. Eu acho que em Ribeirão das Neves é inédito, é inédito, em toda etapa de Ribeirão das Neves, nunca foi discutido aqui na Assembleia Legislativa a questão da Saúde Neves e parabenizar aqui o deputado Irã Barbosa que com muito empenho dedicou a essa audiência pública aí, né, deputado? Como você fala que deputados só vão na cidade quatro, quatro anos, é verdade. É verdade, sim. Mas o deputado Irã Barbosa, vou referir aqui ao deputado Irã Barbosa, tem ido na cidade pouco, pouco, mas tem trabalhado muito. Não precisa ficar rindo para o povo, dando tapinha nas costas, deputado, para ser bom deputado, não, tem que ter caráter e humildade e trabalho que o senhor tem. Então, parabenizar o senhor aqui. Dizer também ao secretário aqui de, assessor do secretário de Saúde de Belo Horizonte, que eu fico muito feliz com o senhor Fá que não tem lá essa questão do preconceito. Mas, vou fazer o senhor uma pergunta aqui. Se tiver três, três é internado na UPA de Belo Horizonte e três internado na UPA de Neves, qual os senhores vão atender primeiro? Segundo, quais são os fatores de transferência que são vinculados na central de leitos? É a idade, tempo de contribuição, se mora em BH, se mora em Neves, qual é isso? Nós queremos entender isso. Sabe por quê? Tem levantamentos que falam que os idosos, a maioria dos idosos estão morrendo, morrendo por falta de transferência e cirurgias eleitivas para a idade. Quer dizer, ele é idoso, ele pode morrer? Ele contribuiu a vida toda para o Estado Democrático de Direito e nessa hora que ele precisa da saúde ele pode morrer primeiro? Por quê? Quais são as prioridades? A gente quer clareza na situação, porque até então o doutor Lúcio Tali sabe disso, ele como médico. Muitas vezes ele está atendendo uma, três, quatro, cinco pessoas na urgência, tem que deslocar de lá para ir lá para ligar para o central de leitos. Ou o caso aqui é prioridade, é prioridade. Com toda a clareza, o médico tem que atender. O sistema lá, o gesto não pode parar. A evolução do paciente é feita. Então isso a gente quer entender claramente para falar aqui com o senhor, dar um recado lá à Belo Horizonte, ao central de leitos, que nós estamos atentos. Se precisar de lá ficar correntado, nós vamos ficar. E outra coisa, como diz aqui o nobre, o deputado que até saiu aqui, política, política da saúde, não dá voto. Ninguém quer mexer com saúde. Político nenhum quer mexer com saúde, quer sair fora. São poucos, como o deputado está aqui, que quer mexer na saúde, que é complexo. É muito problema e ninguém quer mexer. Mas a dificuldade do povo de Neves é muito grande, chefe. O preconceito, eu creio que há preconceito. Eu não quero acreditar que há preconceito, mas eu tenho quase certeza que há preconceito. Então, quero que os senhores, quando saí daqui, hoje, parabenizar aqui o secretário de Neves, parabenizar o prefeito também que coloca o secretário que é enfermeiro de carreira, concursado, assistido secretário, que muita gente vê governos que entram e põem gente que não tem nada à saúde. Entendeu? Como é que eu vou botar aqui na Secretaria de Saúde um cara que é formado em engenharia civil, que não tem de nada? Então, esse é o primeiro passo para a evolução por você começar a andar. Mas eu quero acreditar, Juntos, saí daqui com a cabeça erguida, que eu lutei, tirei esse povo, agradecer esse povo lá de Ribeirão das Neves, agradecer esse povo sofrido da minha cidade, que eu não estou fazendo política, não, e nem pedindo voto para ninguém, não, sobre essa questão, não. vi que na Assembleia pediam audiência pública para debater ações que não necessitavam de um vereador estar aqui hoje. Um vereador, até mesmo os deputados debatendo a questão de transferência. Várias pessoas me procuram, vereador, está uma pessoa lá, a gente faz o quê? Ações do Ministério Público? Conversa com o secretário? Liga para ele de madrugada, o secretário, a situação é assim, nós temos que ligar, seu presidente, nós temos que ligar, sim, eu tenho que ligar para ele. Sabe por quê? Que a minha parte eu vou fazer, e Deus sabe. Agora, os senhores estão aqui hoje, como os deputados da Comissão de Saúde, com o Irã Barbosa, os outros deputados mais que te passaram por aqui. Gente, leve esse clamor de Neves para todo canto, que essa bandeira nós vamos levar é todo dia. Obrigado. Com a palavra, o Wilton Brant, para que ele possa responder às perguntas formuladas pelo vereador. Pois é, eu tive uma reunião de uma hora para ter certeza de que não há esse preconceito, mas eu acho que na prática que a gente vai conseguir mudar isso, mostrando isso, o secretário está aqui, a gente se dispôs a reunir para verificar isso, porque, quando você pergunta se tiver três da UPA de Belo Horizonte e três da UPA, e um da UPA de Ribeirão das Neves, não há nem o secretário, porque você sabe que hoje o secretário também está, o Ministério do Público poderia facilmente verificar isso, não há, essa definição de qual paciente que vai para a vaga não é, não é de onde é o paciente, é da gravidade do caso, porque o número de leitos é insuficiente, então você tem, é uma triagem absurda, eu concordo, e o médico faz uma triagem, eu já falei e repito, como eu tenho só 41 anos de medicina, eu posso dizer para você que eu acho absurdo o médico no computador sem ver o paciente, mas é a maneira que o sistema foi montado, na central não tem, nem o secretário consegue modificar a decisão de quem vai nessa vaga, nem o secretário, porque, inclusive, você sabe, o médico regulador vai ao Ministério Público e fala eu estou sendo pelo secretário de saúde de Belo Horizonte obrigado a definir e tal, e aí você sabe que o Ministério Público verificaria, então não há nenhuma o que ele, e aí, quando a gente reuniu com ele, o que eles colocam é que, infelizmente, muitas vezes, a informação insuficiente que ele tem para definir, e aí eu também, eu já estive dos dois lados, então eu sei, porque ele também está, o tal colega que é o chefe da UPA, está atendendo e fica exigindo, ah, o exame não saiu, aí o exame, enquanto não sai o exame, você não coloca e tal, mas isso são normas da central que podem ser discutidas e verificadas e tal, mas eu posso garantir, das poucas coisas, eu tenho 40 anos, ninguém modifica, se tem três de Belo Horizonte e um de Neves, é o paciente mais grave, o que pode acontecer se ele não estiver bem informado, porque é o médico que faz, ninguém consegue mudar essa definição do médico, talvez o que a gente possa é melhorar esse sistema que é impessoal, isso, na verdade, ele é impessoal, porque você não vê o doente, está certo? a gente poderia melhorar para poder definir melhor qual o paciente, porque, na questão da idade, é o contrário, o estatuto do idoso dá preferência para o idoso, preferência, então, pelo contrário, não é que o mais velho, não, isso é o próprio estatuto do idoso, dá preferência ao paciente mais idoso, então, o paciente mais idoso, ele tem, a questão é a gravidade do caso, mas eu concordo que não é tão linear, não, é complicado você ficar no computador definindo quem vai para a vaga na UTI e quem não vai, que pode significar quem sobrevive e quem não sobrevive, é assim que o sistema é hoje, ele está montado dessa forma, e ele já se falou aqui também que esse sistema e a falta de leite estão relacionados com a questão do financiamento. Brant, só para elucidar um pouquinho essa dificuldade que existe aí, realmente, não é só o médico que está ali na tela do computador controlando essa vaga, não. O principal mesmo é o médico responsável que vai assumir o caso desse paciente. Na maioria das vezes, o que ocorre, esse critério até aqui de seleção, é do médico que vai aceitar, porque, às vezes, ele vai avaliar o prognóstico desse paciente, se tem vários lá na tela que é para ser aceitos, o médico que está ali, que tem a responsabilidade de assumir o paciente, e vai assumir aquele que tem alguma possibilidade de um prognóstico melhor, de uma intervenção mais rápida, e que vai garantir ali, por exemplo, a solução do caso. Transferir, às vezes, um paciente onde você vê que não tem um prognóstico, onde o paciente já tem uma doença grave, que não vai ser um procedimento de imediato que vai contornar aquela situação, esse paciente não é a prioridade. A gente vê, por exemplo, tem um paciente, que está com uma doença hepática, já uma cirrose avançada, e o paciente está lá num SUS fácil internado pedindo uma transferência para uma doença de 10 anos, 15 anos. Não é aceitar aquele paciente de imediato que vai garantir ali para ele uma melhora. Então, a prioridade, às vezes, é essa. É o médico que vai assumir o caso e que vai definir. Esse daqui, realmente, se eu trouxer para cá de imediato, eu fazer um procedimento, eu vou salvar a vida dele. E isso, eu acho que pode ser melhorado através de uma auditoria, de alguém que controle isso. Essa vaga foi negada? Qual o motivo? Foi falta de leito? Realmente foi falta de leito? Alguém ir lá e checar em loco. Olha aqui. Deixa eu dar uma volta aí no hospital. Mas aqui tem vaga. Como é que está dizendo que é falta de leito? Porque existe, muitas vezes, o leito disponível, mais a indisponibilidade do médico para assumir de imediato aquele caso. Então, é simples você dar uma resposta para o controlador. Olha, não há leito disponível. Aguarde a vaga. Pronto. O paciente vai ao óbito ou tem que conseguir uma outra instituição. Vai receber. Então, não basta só a resposta dada já como a verdadeira resolução do caso. Eu acho que tem que checar se realmente essas respostas que são dadas para o controlador se realmente são verídicas. E uma outra coisa ainda que pode ser feita. Se o hospital é referência para o SUS fácil, ele tem que dar a solução para os casos que são encaminhados para esta instituição. Aí é referência para receber pacientes da neurocirurgia, acidente vascular cerebral, traumatismo crâniano. se é uma referência, tem que ter ali um cirurgião de sobreaviso, documentado. Olha, a responsabilidade é desse cirurgião, é dessa instituição. Por que esse paciente foi negado? Porque o médico estava viajando? Então, tem que começar a ter um relatório sobre essas negativas do SUS fácil, o que eu acho que hoje não existe. nenhum relatório informando a verdadeira recusa dos pacientes nos hospitais. Eu tenho absoluta certeza que não é preconceito da cidade com a outra cidade, não é nada disso. É realmente o critério do médico que vai assumir o paciente. Isso eu sei, porque eu também sou médico, recebo SUS fácil, estou lá no dia a dia na porta, e a gente vê pacientes, às vezes, que ficou duas, uma semana, três, quatro dias, e o paciente não foi aceito. aí, quando chega um outro responsável para aquilo, o paciente é aceito de imediato. Não, tem que ter essa reciprocidade, tem que ter realmente alguém que informa um relatório, olha, de plantão para plantão, de instituições para instituições, essas instituições realmente estão credenciadas, mas não estão recebendo pacientes, qual está sendo a dificuldade, o que está acontecendo, eu acho que tem que ser por aí. Aí, sim, vai ter um fluxo mais fundamentado. tem que ter responsabilidade, é do médico, é do hospital, é da central de regulação, de quem é a responsabilidade por não ter aceito aquele paciente naquele momento. De quem é a responsabilidade, de quem nós temos realmente que cobrar. Por que esse paciente não vai ser aceito, ele não tem vaga? Então, eu vou mandar e ver se realmente não tem vaga. Porque, o que eu vejo, 90%, 70% das negativas de transferência é porque não há disponibilidade de leite. E a gente sabe que não é a maior causa de não aceitar esses pacientes. Só para, só dentro de dúvida, nós temos esse levantamento por unidade hospitalar, todos os nossos hospitais, todas as recusas nós temos na Secretaria de Mundo Espósito de Saúde. Não precisa nem fazer auditoria. Já existe esse dado porque a gente faz essa avaliação e liga para o hospital e fala, vem cá, você não, sabe por quê? Quando sobe esse número de recusas, a gente quer saber por quê e aí chega até o nível do secretário ligar para o, olha, sabe, em cada especialidade o que está acontecendo. Muitas vezes falam, olha, eu estou recusando porque eu não tenho, nesse momento eu não tenho tal. Mas a gente, já existe esse levantamento, a gente já tem isso mês a mês, dia a dia de todas as recusas de cada unidade e a justificativa do hospital. Sem problema. É só reforçar, eu ia reforçar essa informação também. No próprio sistema, no SUS Fácil, quando a UPA de Néves, ela pede uma vaga em Belo Horizonte, toda a conversa fica registrada no sistema. Essa é uma conversa oficial, passível de publicização quando necessário, claro, é resguardado o sigilo médico da informação, que também não vamos publicizar doença de ninguém, mas, na devida necessidade, é muito tranquilo de se buscar a informação, o que foi conversado entre o médico da central de leitos, o que foi conversado com a equipe da UPA de Néves, por que aquela vaga não foi concedida. Então, existe um sistema com toda essa informação guardada. Então, se caso tiver que ter uma auditoria ou até mesmo uma avaliação em relação a determinado caso, isso é possível. E eu só queria reforçar e agradecer também pelo convite, dizer que o Cosemos está à disposição, dizer o seguinte, que eu tenho certeza, vereadores, que, se vocês quiserem, o Dr. Hilton já disse, marcar uma conversa com o Belo Horizonte. O Dr. Jackson tem sido muito acessível com os municípios mineiros. A gente tem uma reunião periódica do Cosemos com uma equipe de secretários para discutir regulação. Então, eu acho que é muito simples, até um encaminhamento dessa conversa, eu sei que o Dr. Hilton vai concordar com essa discussão, marcar uma conversa com o Belo Horizonte, lá com os reguladores, com a presença do Júnior, se os senhores quiserem, eu tenho certeza que serão muito bem-vindos, para que a gente possa realmente esclarecer essa situação, tirar qualquer tipo de desentendimento, qualquer situação que esteja ainda pendente ou com alguma dúvida. Queria deixar essa proposta que eu tenho certeza que o Belo Horizonte vai aceitar também. Eu agradeço novamente a todos os convidados e passo a palavra agora ao deputado Irã, que é o autor desse requerimento, para suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que tiraram uma grande parte do seu dia para poder estar aqui agora acompanhando a gente durante toda essa manhã nessa discussão. Agradecer ao vereador Ramon por ter solicitado. A todos os secretários presentes, agradecer, Carlos, a você e aos outros deputados que se sensibilizaram com esse assunto. Eu quero deixar uma coisa muito... Obviamente, não é, Edson? Falta de educação. Agradeço a você pela sua presença de ter saído de lá e estar aqui contribuindo tanto para esse debate. Eu quero deixar algumas coisas claras igual eu falei antes aqui. O primeiro, o Wilton, ele levantou, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O Alexandre Calil, sem as pessoas verem, se tornou governador interino de Minas Gerais, principalmente no assunto da saúde. Porque não é só Neves que é atendido em Belo Horizonte. São 853 municípios que uma hora ou outra buscam um atendimento em Belo Horizonte. E hoje, 60% do dinheiro que Belo Horizonte gasta é para atender gente que não é de Belo Horizonte. porque o governo de Minas parou de atender essas pessoas. Então, está fechando hospital em João Molevade? Está. Para onde que o pessoal de João Molevade está indo? Para Belo Horizonte. Está fechando hospital em Montes Claros? Está. Para onde que esse pessoal está vindo? Está vindo para Belo Horizonte. Está fechando hospital em Nova Lima? Está. Eles estão vindo para Belo Horizonte. tem hospital em Belo Horizonte fechando por falta de pagamento do Estado? Está. Para onde que o dinheiro que o gasto está vindo? Para Belo Horizonte. O hospital Risoleta Neves, que é a principal referência de todo mundo de Ribeirão das Neves por causa da proximidade, só não fechou por causa do Alexandre Calil. que tem que colocar lá todo ano a mais por causa do Estado 28 milhões de reais, que é mais do que estão te devendo. Só para manter o Risoleta Neves aberto para a população do norte, norte da região metropolitana de Belo Horizonte. O hospital do Barreiro, por mês, para abrir Belo Horizonte, a gente teve que tirar só do bolso dela, sem a ajuda do Estado, 14 milhões de reais. Mês. Mês. Tá? São 156 milhões ano para manter um hospital do Barreiro que hoje quase 70% dos atendimentos é de pessoas que não são de Belo Horizonte. com uma diferença. O cara de Diamantina, quando ele chega no hospital, o hospital não está funcionando, eles pegam ele e colocam na ambulância para Belo Horizonte. A hora que o cara de Belo Horizonte está na ambulância e não tem vaga, ele vai para onde? Porque está atendendo 70% do Estado. ele colocou nas costas um custo que não era dele. A arrecadação de Belo Horizonte diferente do Estado caiu quase 15%. Para poder abrir o hospital do Barreiro, para poder manter o Risoleta Neves aberto, para poder fazer três novas UPAs, para poder colocar 16 novos postos de saúde em Belo Horizonte, o Calil teve exatamente o mesmo dinheiro ano passado do que o Márcio Lacerda teve em 2014. Gente, exatamente o mesmo dinheiro. Não aumentou um real. O custo do remédio aumentou, o custo do médico aumentou. Isso foi tudo resolvendo problemas de administração. Eu fico muito feliz quando o Wilton vem aqui através do Jackson para poder abrir uma porta para esse diálogo para a gente resolver esse problema dos leitos, porque o Alexandre é muito direto nessas coisas. Por isso que eu acho que eu briguei com o sistema político todo para poder ser coordenador dele em uma campanha, porque ele pega, fala o que tem que falar e faz o que tem que fazer. Está lá o governo do Estado devendo 380 milhões de reais. Fechou algum hospital em Belo Horizonte? Fechou a porta para alguém? E aqui, no governo do Estado, virou jogo de empurra, porque eu volto a falar. eu acho que é por isso que eu e ele nos damos tão bem. Por isso que eu acho que eu admiro ele tanto. Porque é aquela coisa das cadeirinhas aqui. Está? Tem sete na minha frente. Ninguém vem discutir. E eu duvido que alguém saiba o nome de sete deputados mais votados que eu em Ribeirão das Neves. Exatamente. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como que Ribeirão das Neves tem 12 candidatos mais votados, tem sete deputados mais votados que eu e a responsabilidade de Ribeir é sempre minha, só nas minhas costas. E eu faço com prazer, você sabe por quê? Porque se a gente não faz, Ramon, se a gente não faz, e Edson, se a gente não faz, ninguém vai fazer. E o principal que eu acho que a gente tem que fazer aqui hoje, que eu queria falar com o Júlio, Júnior, o Belo Horizonte entrou na justiça contra o governo de Minas. Se você quiser, a gente consegue montar a mesma ação para Ribeirão das Neves entrar contra o governo de Minas também. Até para não falarem que é uma atitude política, igual eles podem tentar falar, porque aí vai ser um deputado do PMDB ajudando o prefeito Juninho, que inclusive foi adversário do meu pai nas eleições, a ir contra o governador do PT, que infelizmente eu ajudei a colocar lá dentro. porque eu faço questão de ajudar a resolver isso. Já que todo mundo está fugindo da bomba, vamos pegar a bomba, colocar aqui no nosso colo e vamos colocar ela para fazer funcionar. Porque esse é o grande segredo da gestão pública, é fazer funcionar. Está cheio de coisa aí. O hospital São Judas Tadeu existe há mais de 25 anos. é 30, não é? Nossa senhora, eu já até me esqueci disso. Minha mãe foi prefeita em 89, 90, 90, 94. A UPA já está existindo há quase 10, quase 12, quase 12. Ela foi inaugurada em 2005, 13 anos. Então, eu acho que a gente acho que Neves tem que entrar na justiça. Eu acho que os municípios da região metropolitana têm que entrar na justiça. Belo Horizonte entrou na justiça para poder reaver esse dinheiro. O que está acontecendo em Minas Gerais hoje, com esse escândalo que o Antônio Jorge, um cara que, por sinal, admira ele para caramba o trabalho dele, é o que o Antônio Jorge mostrou hoje aqui da questão dos restos a pagar realmente virou uma malandragem sem limite. Isso tem que parar. Agora, eu fico feliz de hoje a gente ter conseguido abrir a porta para que Neves e os outros municípios façam essa conversa técnica em Belo Horizonte para resolver esses problemas. Eu vou até pedir para o Ilto depois disponibilizar os dados das negativas de leito para a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, Ramon, porque tem sido a sua grande preocupação e isso precisa ser reconhecido, para que a gente possa analisar e a gente chegar em uma reunião sabendo o que precisa melhorar. E, acima de tudo, pegar aqui hoje para poder fazer uma cobrança pública. cobrança pública. Porque isso aqui não é Assembleia, Congresso Federal, o Governo do Estado, a Prefeitura, não é terra de moleque, não, gente. Cada cadeirinha dessa que abre aqui, o cara teve que ter quase 50 mil pessoas avalizando, assinando embaixo para ele poder estar sentado aqui. Então, quando isso aqui fica vazio, são 50 mil pessoas que deixaram de participar da discussão. Quando aquela ali fica vazia, são mais 50 mil pessoas que deixaram de participar da discussão. E a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso sempre. A gente tem que lembrar disso muito. porque esse ano as cadeirinhas vazias vão continuar voltando. Mas, para Neves, as cadeirinhas vão sempre continuar vazias. Enquanto eles não souberem quem que são os nomes das cadeirinhas vazias. Porque elas estão vazias. Sete pessoas podiam estar aqui. quase 600 mil votos representados podiam estar aqui hoje pedindo para resolver esse problema. E não estão. Obrigado, Carlos, por estar aqui. Porque você nunca foi votado em Ribeirão das Neves e está mostrando muito mais preocupação pela cidade do que muita gente que foi. Obrigado. Agradeço aqui ao deputado Irã Barbosa. Sou parceiro da sua angústia, assim como o Ramon, ao Edson, a todos que estiveram aqui presentes hoje. E eu tenho absoluta convicção de que essa discussão ela realmente traz aqui uma preocupação com o usuário do SUS, que hoje não está tendo um tratamento adequado. Eu acho que todos nós que somos médicos, que somos gestores de saúde, estamos aí ao lado das pessoas, a gente sabe que o que a gente quer é ver o paciente ser atendido, a sua doença ser solucionada e a família voltar a conviver tranquilamente com essa pessoa em casa, com a sua doença tratada. E o que a gente não vê hoje é que isso muitas vezes perde até a oportunidade de um tratamento adequado. Quantos pacientes a gente atende e que se fosse tido um acesso, tivesse tido um acesso há meses atrás, poderia ter a sua doença curada e agora nesse momento você vê que o paciente já não vai mais resolver a sua doença, não vai mais ficar curado daquela doença. Isso aí para a gente que é médico, eu que atuo diariamente na saúde, a gente fica muito triste com isso. E você atender um paciente e saber que você não vai solucionar a doença mais do paciente e que ele perdeu a sua oportunidade por uma dificuldade clara e evidente que aconteceu no trajeto, na história natural dessa doença. Foi uma negativa de um exame para ele há meses atrás, foi quando a doença deu um sinal, manifestou ali silenciosamente, mas teve uma manifestação e naquele momento ele procurou o médico mas não conseguiu um exame essencial para fazer aquele diagnóstico e ele voltou à sua rotina achando que não tinha nada mas estava convivendo com a doença. E lá à frente a doença volta com cheio de manifestação mas uma doença já avançada e que infelizmente o paciente vai sobreviver mas às custas do seu próprio sofrimento. E é isso que quem trabalha hoje na saúde não quer assistir no seu dia a dia da sua atividade profissional. E é por isso que a gente está aqui essa manhã toda lutando para que a gente tenha um resultado melhor com a saúde que a saúde seja mais resolutiva que realmente resolva o problema das pessoas que estão com doenças que não seja um palco de promessas políticas que não seja um palco de divergências partidárias nem políticas eu acho que a gente ainda mais pode pensar em fazer políticas políticas de saúde pensando em voto eu acho que isso é um desastre para quem vem hoje trabalhar na saúde pensando em voto com a saúde eu acho que isso é quase que uma negação da sua política da sua atividade política e uma negação da sua atividade médica e tudo isso. Então eu agradeço aqui a todos os convidados pelas informações prestadas e indago aos convidados se há ainda alguma colocação a ser feita nessa fase passo a palavra ao nosso colega. Sim gostaria mais uma vez de agradecer ao deputado Irã Barbosa pela possibilidade pelo momento de a gente externar nossos problemas junto ao vereador Ramon ao vereador Edson que há muito tempo a gente não via uma câmara municipal tão atuante gostaria de parabenizar todos lá mando um abraço ao presidente Léo e dizer presidente que estamos saindo daqui com um pouco mais de esperança o doutor Hilton que a gente vai sim aproveitar esse momento de abertura doutor para a gente estar discutindo sim nossas possibilidades ver o que de fato acontece não quero imaginar nunca que esse é um preconceito quanto à população de Bando das Neves eu acho que sim é uma parte técnica mas vamos sim abraçar essa oportunidade vamos discutir mais profundamente e dizer deputado Irã que nós vamos sim entrar judicializar isso porque isso é de direito do município e a população precisa muito então gostaria de deixar um abraço à população e dizer que a gestão municipal junto ao prefeito está trabalhando incansavelmente para a melhoria da nossa saúde então deixar um abraço muito obrigado presidente pela oportunidade obrigado deputado Irã dizer que estamos às ordens e dizer que nós vamos sim entrar na justiça e quanto com a sua colaboração com o seu apoio muito obrigado obrigado meus colegas aqui presentes e boa tarde a todos com a palavra o vereador Edson Gomes para suas considerações finais primeiro queremos agradecer aqui ao deputado Irã Barbosa e dizendo na minha fala que não tem jeito de pensar em Ribeirão das Neves sem pensar na sua família então a figura já é marcada mesmo não tem jeito e de uma forma que a gente tem visto a história né então que você continua nessa luta e obrigado pela oportunidade ao doutor Wilson também pelo recebimento nosso aqui e também a comunidade o secretário Ramon e também como foi colocado aqui a Câmara de Ribeirão das Neves os 14 vereadores a gente tem falado isso lá hoje que os vereadores né tem feito um trabalho e todos estão empenhados dentro do processo né hoje está alguns estão aí mas a gente tem visto esse compromisso que eles têm tido com a cidade e deixando aqui a fala aqui do subsecretário de Junto né doutor assessor assessor que ele colocou uma questão interessante de uma informação que Neves melhorou a quantidade do atendimento em relação ao fluxo anteriormente então está aí a comunidade também para entender também que está tendo um esforço muito grande de todos nós nesse momento para as coisas que estão acontecendo mas isso não quer dizer que está bem ainda nós estamos aqui justamente para buscar uma melhoria para fluxo de atendimento melhorar mais através da secretaria lá do UPA das UPA né que a gente está apresentando isso aí obrigado Obrigado Edson Então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente e convoca os membros para reunião extraordinária na próxima terça-feira dia 15 às 14 horas para debater o ensino de saúde à distância em especial o ensino de enfermagem determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado